Fala, galera do Sem Nome Pode! Eu sou a Clara e eu vou conversar com ela, que é cineasta de formação e também de pai e mãe. Ela que marcou época na TV e viveu de corpo e alma a grande transformação da juventude. Ela que é a cara da geração MTV, pioneira, atriz, VJ, lendária e inspiração para uma nova geração de mulheres. Eu incluída. Estou falando de Marina Persson, tá ligada? Fala, Mareninha! Beleza, gata? Bom, Marina Persson, em 15 segundos, o que é arte? 15. 15 segundos. Arte é vida. Vida é arte. A arte imita a vida. Não, a vida imita a arte. É isso. Ponto final. Nossa, é assim, já começa assim, né? Então tá bom, então vamos em frente. É isso. Então vamos lá, Marina Persson. Eu não fazia isso com as pessoas? Não, exatamente. Não, eu não fazia isso. Não. Não me fala que eu fazia. Não, não, não. A gente tá aqui, nessa temporada, a gente quer explorar lados dos nossos convidados. Pra ver como é que as pessoas funcionam sob pressão. Entendeu? Quem funciona sob pressão, a gente já entende nesse momento. Quem não? Eu, por exemplo, jamais conseguiria responder nada nesses 15 segundos. Ainda mais do que a arte. Ou que a vida. Exatamente. É o sentido da vida. Mas são sempre essas perguntas. Essa é a nossa ideia. Entendeu? Pra começar, Marina Persson 2023. Em que lugar estamos? Em que lugar estamos? Estamos, isso na minha vida? Na minha timeline da minha vida? Sim, 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 sim. Olha, é… Pois é, quanto tempo, né? Passou-se desde as três tabelas. Mas assim, eu acho que… Em primeiro lugar, eu acho que eu tô fazendo coisas que eu sempre quis fazer. Mas que, por exemplo, tô dirigindo séries, né? Você sabe muito bem que a gente já tá agora preparando a terceira temporada do De Volta aos 15. Já tive, já tive as primeiras leituras e tudo mais. Em breve, a gente entra de novo em preparação, em gravação. Mas assim, a Marina Diretora, que eu acho que é pra onde eu tô cada vez mais me firmando, né? Era um projeto meu da faculdade, né? É muito louco você pensar isso, né? Que em 2023, sei lá, mais de 30 anos depois que eu terminei a faculdade, tô conseguindo começar uma carreira que tava lá, que ficou um pouco hibernando nesses anos todos de televisão, de apresentadora. E que eu amo o que aconteceu na minha vida e tudo mais, mas assim, não foi planejado. Não era o que eu tinha pensado pra mim quando eu tava ali no colegial e pensando o que eu ia fazer de faculdade, né? Assim, meus planos eram outros, né? Mas, enfim, então acho que agora é um pouco isso, assim. Cara, tô entrando numa fase bem madura da minha vida, porque eu já tô com mais de 50 anos, então eu tô assim, sei lá, curtindo a vida numa nova fase. E, claro, tem essa coisa de que envelhecer é difícil e tudo mais, mas tem um lado que é muito legal também. Que é a sua cabeça ficar muito mais tranquila. Eu era uma pessoa muito agitada, muito atormentada, que eu tinha muitas confusões e era, tava sempre um pouco dividida entre as coisas que eu tava fazendo, sabe? Então acho que agora eu tô conseguindo chegar num lugar que, assim, tô curtindo cada coisa, cada momento, com mais calma, entendendo mais, né? Quer dizer, a sabedoria também te dá uma tranquilidade, que era uma coisa que eu não tinha, assim, era muito, assim, uma pilha de coisas pra fazer o tempo inteiro. E aí, vai pra lá e vai pra cá. Por exemplo, hoje, vindo pra cá. Tudo bem, eu tinha que terminar o negócio de manhã, um trabalho, né? Da outra série que eu tô fazendo, depois a gente fala. Mas, assim, desde ontem eu tava me preparando pra vir pra cá. Então eu ouvi os episódios anteriores. Adoro esse nome sem nome, pode? Sabe, fiquei, assim, pensando o que que eu vou falar, coisas que eu acho, né? Que a Clara vai me perguntar pra gente falar. Esse tipo de coisa não existia na minha vida quando eu tava na MTV. Porque era uma coisa atrás da outra, o tempo inteiro, assim. Era, sabe, puxa daqui, a gravação dali, daí dá entrevista ali. Aí, não sei o quê, resolver coisa de casa. Eu nunca tive, sabe, assistente pessoal. Essas coisas que ajudam muito. Não, era tudo eu. Eu no banco, eu pagando conto. Sabe, assim, eu resolvendo as compras da casa. Todos os B.O.s. Então, assim, sempre foi uma vida muito cheia de coisa pra fazer o tempo inteiro. E sem essa curtição que eu tenho hoje, sabe? Então, a Marina de 2023 é como se você estivesse conseguindo saborear as coisas acontecendo. Uma calma. Imagina! É como se você tivesse encontrado o sabor das coisas com calma, podendo aproveitar. Isso é um dos aspectos, sim. E eu acho que também, concluindo uma coisa que eu comecei lá na faculdade, que foi a Faculdade de Cinema, e que hoje eu acho que eu tô conseguindo, é isso, concretizar. Sabe, um sonho que eu tô conseguindo concretizar. E bom, você como diretora, você acabou de falar que tá começando a explorar esse seu lado, que foi um caminho que começou há muitos anos atrás. Mas você já dirigiu coisas muito diferentes. Você foi de De Volta aos 15, A Queda de Abadiânia, você dirigiu o seu próprio documentário, você viveu coisas muito pontuais e diferentes entre si. Sim. Agora, aproveite, por favor, pra nos contar dessa série que você falou que você estava terminando. Quais são os seus projetos agora? É, então, agora, em outubro, estreia O João Sem Deus, que é essa série que chama… Tem esse subtítulo de A Queda de Abadiânia, que é uma coprodução com o Canal Brasil com Portugal, que é muito legal. Isso, eu acho que é a primeira série brasileira que tem uma coprodução com o Portugal. Até porque é um assunto, né, de interesse, digamos assim, infelizmente, por um mau aspecto brasileiro, mas assim, global, né. E que é uma série que traz o Marco Nanini como o João de Deus. e conta, é, se passa naquele período exato entre a primeira denúncia da primeira vítima no programa do Bial, né, até o dia em que o João de Deus é preso, de fato, quando ele vai pra prisão. Isso foi uma semana, né. Foi dia 7 de dezembro até o dia 16 de dezembro de 2018. Então, a gente vai contar a história de três mulheres que foram afetadas pelo João de Deus de diferentes formas, né. Uma que foi abusada e também curada. A irmã dessa, que vai trabalhar na casa, na casa do Inácio, e a filha dela. Então, e cada uma dela traz uma característica que a gente quer que, é, que fale sobre as mulheres, é, que foram afetadas pelo João de Deus. Então, uma é muito crente, assim, acredita muito nele, tem muita fé nele e não acredita que ele cometeu os abusos, no princípio. A outra, que passou por ele e além da cura, também sofreu o abuso. E a terceira, que não sabe, não entende que sofreu o abuso, até as denúncias virem à tona. E aí, ela começa a compreender que as coisas que ela tinha vivido com o João de Deus, na verdade, se tratavam de um abuso. E a gente tentou, então, representar, não todas, claro, mas assim, em linhas gerais, o que grande parte das mulheres passaram quando conheceram o João de Deus. Sim, temos De Volta aos 15. De Volta aos 15, que está no ar. Está no ar, já temos segunda temporada, estamos prestes a começar. Pode ser que quando esse episódio esteja no ar, talvez a gente já esteja num set de gravação, sem que vocês possam saber de nada. Então, qualquer coisa que a gente disser aqui, não vai valer. Então, a gente só tá gravando. Opa, a gente só tá gravando e vocês vão continuar não sabendo de nada. Mas quando a gente puder… Não, eu posso adiantar uma coisa. Então, ó, gente, calma, bombástico que nem eu sei, vai. Não sei se eu sei. Aquela que fala que pode adiantar, mas depois fala, se eu der um spoiler que eu não posso, aí… A gente tira. A Netflix vem e… A gente corta. Não, primeiro que essa turminha vai estar mais velha. Sim. Sim, 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 sim. Não, né? Ah, inclusive já tá no… Não, não é spoiler. Não é spoiler. Sim. O pessoal vai estar mais velho, não vai estar na escola. Onde será que o pessoal vai estar? Pois é. E a segunda coisa que eu posso adiantar é que tá muito legal. Gente, até esse momento eu não li nada. Eu só sei informações que foram chegando em mim. Então, assim, eu sei… Tá muito legal. Tá muito legal. Pelo que eu sei, não tendo lido, posso dizer que vai ser com mais reviravoltas até aqui? Sempre. Sempre muito reviravolta. A gente sempre vê uma coisinha normal. Se tem mais reviravolta, tem bastante reviravolta. Verdade, não fiz a conta, mas talvez. Ih, gente, eu não sei, tá? Mas tem mais surpresas, eu acho. Porque tem mais elementos novos. Tá. Da primeira pra segunda… Quer dizer, da segunda pra primeira, não teve tanta coisa assim. Porque era escola, né? Claro, teve novidade. Mas eu digo assim, agora muita coisa mudou. É verdade. Estamos num novo ambiente. Então, com certeza, até aqui é com mais reviravoltas. Bom, aproveitando o gancho de De Volta aos 15, eu quero perguntar quais são as melhores lembranças que você tem do nosso período de gravação. Já que você chegou na série na segunda temporada, passamos quase quatro meses gravando. Como é que… O que mais te marcou? O que mais você trouxe com você? Eu acho que a primeira coisa é que foi aquele quase final de pandemia. A gente começou, né? Usando um monte de máscara, mas a gente começou a se encontrar. Então, isso foi muito bom, né? Foi muito bom voltar a ensaiar, encontrar as pessoas. Aquela preparação que a gente fez com o Hugo Possolo, daquele monte de jogos improvisos. E aí, conhecer você, a Maís, o João Guilherme, sabe? Aquela pessoa, assim, que eu vi ali na tela. Mas você não sabe, né? Como é que as pessoas são. Tinha curiosidade. E fiquei, assim, muito feliz que vocês são pessoas legais. Porque eu falei, vai que eu pego uns penquilhos. Nossa! Não, mas eu acho que é o desespero de todo mundo que começa um projeto. Falei, meu Deus, vai que a Maís é uma metida. Imagina! Vai que a Clara é antipática, vai que o João é um só. Aí, entendeu? E todo mundo, assim… E foi aquele amor, né? Não sei vocês, mas eu me apaixonei em primeira vista, assim. Eu fiquei muito feliz. Quando a gente recebeu a notícia de quem seria o novo grupo de direção, eu lembro que eu falei o seu nome pra minha mãe. Ela falou, ela era VJ. Ela era maravilhosa! E foi a primeira vez que a gente conviveu com os 30. A gente fez a primeira temporada. Eu conheci a Yana, que faz a Carol 30. Pela primeira vez, na preparação da segunda temporada. Isso é. A gente fez a primeira tendo tido uma reunião de Zoom com a preparadora da primeira temporada. E a gente não se conhecia. Muito louco isso, né? Mas era pandemia. Era pandemia, não existia a possibilidade. Eu acho que só quem se conheceu na primeira foi Camila e Maísa. Caio e Breno. E a Nila e a Alice. Exato. Acho que, de resto, ninguém tinha se encontrado. Uma loucura. Por isso que eu acho que foi tão bom a gente se encontrar. Estava todo mundo assim. Ai, uma pessoa que não é um Zoom. Exatamente. Que a gente pode se olhar. Não dá pra ver daqui pra baixo. Depois de tomar aquele cafezinho, jogando conversa fora. Sabe? Acho que isso foi muito importante, assim. Depois, tem uma coisa que pra mim daí é a cineasta do cinema independente brasileiro, né? Aquele perrengue. Fiz o Califórnio, fiz o Persson. Tinha feito já filmes assim. Sempre com aquele orçamento que você fala assim. Ai, será que dá pra ter uma grua? Não, grua não vai rolar. Então, aqui a gente vai filmar na rua. Tem que fechar. Não dá pra fechar a rua. A gente não tem produção. A gente não tem... Dá pra colocar 10 figurantes. Não, figurante. Então, vai dar pra ter um... Sabe assim? Tipo, aquele perrengue. Aí, eu me lembro das reuniões. Eu falava de decupagem. A gente olhando assim. Eu falando assim. Mas, por exemplo, aqui seria legal uma grua, né? Meio achando que era... Claro. Eu falei, grua? Aham. Grua. E pode ter dois dias? Os quantos dias você quiser. Vai estar sempre aí no caminhão. Só a gente tirar. Eu falei... Nossa Senhora. Eu posso ir na hora se eu quero um carrinho. Todos os dias tá ali. É só você pedir. Oh, meu Deus. Eu falei, como assim? Então, eu parecia, sabe? Realiza criança na Disney. Criança na Disney. Eu falava, eu quero. Eu quero a grua. Eu quero o carrinho. Eu quero o dólar. Eu quero tudo que eu tiver. Aí, até que a Maria chegava. A Maria de Métis, nossa diretora geral. Todo dia, eu chego no Sérgio da Marina, tem uma ferrovia montada. Eu falei, Maria, eu nunca tive carrinho à vontade. Eu quero brincar. Eu quero usar. O S tá aí. Eu quero usar. Bom, então, isso pra mim foi muito bom. Sabe? Trabalhar com recursos. Pra mim, é uma coisa muito diferente. Era muito distante do que você tava fazendo até ali. É, fazer baixo orçamento em cinema brasileiro independente. E daí, passar pra uma produção da Netflix, sabe? É muito diferente. Total. Bom, agora, já que rolou, se foi citado o VJ, eu quero voltar no tempo. E eu quero perguntar, Marina Persson, como é que você virou VJ? Primeiro, o que era um VJ? Porque eu acredito que quem tá assistindo aqui, tenha ou a minha idade, ou um pouco menos. Ou a galera que vem com Marina e acompanhou o que era ser um VJ, o que era MTV nos anos 2000. Mas, pra quem tá chegando agora nesse mundo, o que era um VJ? O que era um VJ? Um VJ era um influencer pré-histórico. Boa definição. Boa definição. É, pois é. Eu tenho certeza, muita convicção, vai, pelo menos, de que a internet, o YouTube, o Instagram, os influencers de hoje em dia, não seriam o que são se não fosse a MTV. A MTV, realmente, assim, vamos lá, vamos voltar no tempo. Anos 90. 1990, pra ser mais exato. A televisão no Brasil era um... Aqueles caras não tinham nem TV por assinatura. A gente tinha os canais abertos e que retratavam o jovem de uma maneira muito antiquada para a época, que já é antiga, né, gente? Tô falando dos anos 80, 90. Então, assim, quando a MTV chegou com aquelas pessoas jovens, vestindo roupas como você tá hoje, sabe assim, descoladas, com o pezinho no banquinho, falando palavrão, errando, dando risada do próprio erro, sabe assim? Tipo, você tropeçava, errava uma palavra. Ah, errei, não sei o que. Ah, cara, falava de novo e tirava sarra e falava, né? Assim, era uma coisa muito horizontal, assim. Então, a gente, pela primeira vez, se viu na televisão, gente, de igual pra igual. Porque não era só o VJ que era jovem, igual a quem tava assistindo. Eram as pessoas da produção. Era uma TV muito horizontal nesse sentido, sabe? Era todo mundo aprendendo, ao mesmo tempo, a fazer aquele troço que ninguém sabia fazer direito. Tanto que eu tenho um ato falho recorrente que é... O Adriano falou, ah, eu conheço a Haki, a Fons, que foi minha diretora da MTV. Quando, às vezes, eu falo dessas pessoas, eu falo, eu estudei com ela na MTV. É um ato falho. Mas, assim, que eu repito, porque pra mim a MTV era, de fato, essa grande escola. E, na verdade, a MTV entrou na minha vida quando eu era adolescente. Porque eu era uma adolescente fanática por música e por cinema. Uma louca. Daquele tipo, assim, que... Sabe, assim, eu era... Eu comprava revista americana, gastava toda a minha mesada com revista aqui na banca pra pegar fotos dos galãs, dos atores e atrizes que eu gostava. E, enfim, eu tinha essa coisa. E gastava dinheiro com isso e com um disco, né? Então, quando eu ouvi dizer que tinha uma televisão dos Estados Unidos que passava música, clipe de música e show de música o dia inteiro, eu enlouqueci. Clarinha, eu enlouqueci. Eu falei, eu preciso ir pros Estados Unidos. Eu preciso ver esse negócio. E aí, então, quando a MTV chegou no Brasil, foi um negócio, assim, entendeu? Tipo, assim, eu falava, nossa, eu... Mas eu não... Assim, eu não imaginava que eu ia trabalhar na MTV. Eu queria ser espectadora da MTV. Eu tava, nessa época, na faculdade de cinema. Quando eu me formei em cinema... Vou chegar na parte do BJ. Quando eu me formei em cinema, foi uma época muito difícil pro Brasil, que foi a época do Plano Collor. Nesse mesmo governo, ele terminou com a Embrafilme, que era a empresa... Uma espécie de Ancine, vai? Sim. Que financiava, que fomentava, que possibilitava que filmes fossem feitos aqui no Brasil. Então, eu saí da faculdade. Uma jovem aspirante a cineasta. Já tinha trabalhado em alguns filmes, como assistente de direção, com assistente de fotografia e tal. Desempregada. Fiquei desempregada da noite pro dia. As produções que eu tava já meio engatilhada... Todas canceladas. E eu falei, caralho, como é que eu vou fazer? Agora eu tenho que pagar aluguel, né? Eu tava sem profissão. E aí, eu fui numa festa. Olha as casas do acaso. Quando as pessoas perguntam, me dá um conselho. Falei, vai em festas. Vai em festas. Vai em festas. Ótimo, conselho. Bom, fui na festa. Estava lá a Cris Couto, que era apresentadora do cinema, me tive na época. E eu tava... Juro, eu tava desesperada. Sabe aquele momento na sua vida que você fala assim, cara, eu tô num buraco, eu vou ter que voltar pra casa da minha mãe. Vou ter que morar com a minha mãe de novo. Eu não tenho que pagar aluguel. Aí, eu falei, Cris... Ah, a Cris Couto, na verdade, detalhe, ela tinha trabalhado como atriz num filme que eu era assistente de direção. E ela falou... Eu falei, Cris, eu tô precisando, assim, muito trabalhar. Preciso de um salário. Não tem nada pra mim na MTV. Aí ela falou, cara, pior é que tem. Toma aqui o telefone e fala com o Zeca Camargo. Só que o Zeca Camargo era meu ídolo. Era aquele cara que eu falava assim, Meu Deus do céu. Eu tinha fita VHS gravada com os programas do Zeca. Eu achava ele, tipo, incrível, o máximo. Era o mais inteligente do mundo, mais lindo. Eu achava ele de tudo, tudo. E ele falava assim, eu não vou conseguir, gente. Como é que eu vou ligar? É que, sabe assim, a gente fala assim, pô, liga lá e, sabe assim... E pede emprego. É, fala com, sei lá, o Brad Pitt, entendeu? Sim. Brad, oi, aqui é... Sabe assim? Aham. E aí, enfim, resumindo, é... Muito nervosa, fui lá, não sei o quê, mas fui contratada. Uhum. Né? E comecei como produtora do Cine MTV. E aí, quando a Cris ficou grávida, da minha filhada Maricota, ela falou, falou... Ela sabia que eu gostava, eu... Apesar de ser muito, 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 muito tímida, eu achava muito legal ser BJ. Uhum. E eu falava, ai, deve ser legal esse negócio de ser... E aí, ela falou, faz o teste, sabe? E aí, eu fiz o teste, e meu teste era péssimo, absolutamente... Eu não achei o seu teste. Não, era péssimo. Ainda bem que você não achou. Eu não achei. Eu procurei muito no Google, no YouTube. E aí, eu vi uma entrevista sua falando que... Ligada Google. Eu vi uma entrevista sua. Deixa escondido. Não, não. E você falava assim, ah, porque eles ficavam reprisando o tempo todo. Tudo. Não achei. Tudo, tudo. O cara programa a NMTV. Alguém gravou, guardou aquela fita. E eu não consegui, porque... É um dificílimo. Eu tentei sumir com aquela fita. Por quê? Porque eu ia na fitoteca, eu falava assim, cadê o meu teste? Eu não sei como aquilo ficou guardado. Porque é horrível. Não, brincadeira. Assim, eu não ia sumir com a fita. Mas agora, já que eu não consegui ver, como era esse teste? Cara, era, imagina uma pessoa muito dura, sem nenhum traquejo com a câmera, falando muito nervosa, com o ozonho arregalado, assim. Por quê? Tem uma coisa que as pessoas não sabem e que você sabe. É que muitos atores, atrizes, apresentadores não são pessoas extrovertidas. São pessoas muito tímidas. E por vezes, muito travadas. E eu era essa pessoa. Hoje, eu não sou uma pessoa tão tímida assim. Apesar de que pode já haver situações em que eu fico totalmente travada. Mas, no geral, eu consigo, né? Sou mais extrovertida do que... E eu não era assim, eu era uma criança introvertida. Eu era uma adolescente tímida. Sempre fui e tal. Então, você botar uma câmera na minha frente, era você pedir pra meu coração disparar. Minha boca ficava seca e eu ficava toda travada. Só que eu sabia o que tava errado. Porque eu via as pessoas fazendo direito. Eu via os VJs da MTV. Sei lá, eu via a Astrid, a Maria Paula, o Zeca, a Cris. Eu falava, nossa, eles fazem, parece tão fácil. Por que é tão difícil pra mim? Então, o que aconteceu foi que eu ralei. Eu falei, não, cara, isso aqui é ruim, mas eu vou melhorar. Eu só preciso respirar. Eu só preciso ficar tranquila. Eu só preciso que meu coração pare de parecer uma batedeira cada vez que fala que tá gravando, entendeu? E você deve ter passado por isso também. Eu passo até hoje. Não. Meu coração tá sempre na boca. Antes de qualquer cena, seja ela mais simples que seja. Disfarça muito bem. Tá sempre. Mas aí, é a hora que entra atriz. Eu não sei disfarçar nada na minha vida. Nada, nada, nada. Tá escrito na minha cara, tá escancarado o que tá se passando por dentro. Coloco uma câmera na minha cara, eu tô ótima. Eu tô ótima, eu tô plena. Meu coração tá quieto. Só que o coração tá quieto naquela batedeira. A mão suando e eu… Uhum, claro. Sim. Mas é aprender, é isso. Aprender com a sua limitação. A minha limitação é ficar desesperada. Mas desde criança, não. Desde criança. Criança era mais brincadeira. Eu não sabia o que tava rolando. Então assim, eu tava lá feliz fazendo o que me mandavam fazer. Agora, eu acho que quando você sente o peso do que você tá fazendo, é quando você começa a travar. Porque eu lembro de uma virada dos meus 15 pros meus 16, que eu entendi o que tava rolando de fato. Tipo, agora eu tenho que decidir se eu quero seguir nessa carreira. Sim. Que foi quando o coração começou a disparar. Que eu falei… Ah, isso que eu ia te perguntar. Quando começou a batedeira? Eu acho que foi quando eu me dei conta de que eu queria fazer isso pro resto da vida. Ah. Porque até os meus 15, eu fazia, porque era muito incrível. Descompromissada. Descompromissada. Era um compromisso que eu tinha. E de estar num lugar com pessoas legais. Que me proporcionava estar perto de pessoas legais. Viver histórias que não pareciam com a minha. Mas não tinha compromisso, não tinha peso. Eu acho que quando eu saí da Globo e comecei a fazer cinema, falei… Hum… Tá. Agora, tudo funciona diferente. Tudo é um tempo diferente. É, o cinema tem um tempo diferente de TV. O cinema é completamente diferente da TV. E vamos chegar nesse assunto. Eu quero muito que você me diga qual a sua visão como diretora. Mas é muito diferente. E aí foi quando eu falei… Tá, eu gosto disso. E agora eu tenho medo de errar. Aí o medo de errar… Tem cenas que eu vejo do meu primeiro filme que eu falo… Gente, quem deixou? Quem que no corte não passou? Qual foi o seu primeiro filme? Meu primeiro filme eu tinha, sei lá… Oito anos? Não, menos. Eu devia ter uns… Aqui a pesquisa é minha mãe. Uns sete anos. Só que quando eu entendi, que foi quando eu realmente comecei a fazer, eu tinha 16. Minha mamãe. Ah, você que falou que eu era incrível? É! Ah, obrigada! É, foi com 16, foi o É Fada. Foi a minha estreia mais velha no cinema. E assim, eu vejo o filme e falo… Ô gente, mas que reação ruim! Mas que não tava entendendo a linguagem de câmera, não tava entendendo onde a câmera tava. Não, não. Isso com 16 já. Ah, com 16. Com 16 já. Não tem desculpa. Eu já tava fazendo isso há 16. Eu só tava nervosa, porque eu tava nervosa. E aí, hoje eu olho e falo… Tá, é uma linguagem que eu não tinha entendido ainda como funcionava. E eu sou muito dura comigo. Tem essa também, eu não aceito errar. Então, quando eu olho, eu falo… Ai, gente… Ai, que erro de principiante. Que quando a pessoa tá no segundo, terceiro trabalho, a gente aceita. Mas eu já não tava no meu terceiro trabalho. Mas era uma linguagem muito diferente. E que quem faz, ou quem vai começar a participar, acha que é igual. Eu tinha certeza que TV e cinema era a mesma coisa. A maior diferença é a linguagem de câmera. Quantas câmeras você tem? É posicionamento de câmera? Quantas vezes você faz? Numa novela, você tem sete câmeras à sua disposição. No cinema, quando você tem duas, você solta fogos. Fogos! Eu lembro numa externa que tinha muita gente. E aí, a gente tinha duas câmeras. E a gente olhava e falava… Duas câmeras hoje. Ah, duas câmeras. E na série também. A gente, quando a gente tem mais de… De volta, a gente até que tem, na maioria das vezes, duas. Duas. Mas uma terceira câmera é tipo… Meu Deus, pra fazer um take, você fala… É, a gente tá muito rico. É uma produção milionária. Estamos muito bem nessa produção. Mas é isso. Foi quando eu senti o peso do que eu tava fazendo, que eu travei. Sim. O que é louco, porque eu já fazia muito tempo. Você foi se descobrindo e tentando se aperfeiçoar no que era novo pra você. Eu não aceitava errar no que pra mim já era habitual, pelo que parecia. Você sabe que uma das lições de casa que a gente tinha como VJs nessa coisa do aprendizado da MTV, era muito legal. Era você se assistir. Tinha até um termo americano. A gente, como era tudo importado de lá, vinha tudo… Os termos, né? Americano é muito pragmático. Tudo tem nome, apelido, sigla, nananã. Então, tinha esse termo que era o air check. O air check é a lição de casa que todo mundo que fazia os programas tinha que fazer. Que era o diretor, a diretora tinha que assistir, o redator, o editor. Todo mundo tinha que assistir ao programa e achar os próprios erros. Nossa. Isso valia para o apresentador. É, mas era a nossa escola. Porque como era um bando de jovem que nunca tinha feito nada na vida, eu nunca tinha entrado numa ilha de edição. Eu entrei numa ilha de edição, assim, eu não sabia o que era a diferença entre uma fita beta, uma fita VHS, uma fita… Entendeu? D2, enfim. Então, era o nosso jeito de aprender. Então, isso que você tá falando de se assistir, porque tem muito ator, atriz, que não gosta de se assistir. Eu detesto assisto por isso, pra entender o que eu posso fazer melhor. Porque você… Mas é tortura. A gente fica muito autoconsciente. Nossa. E quem é duro como você, quem é duro consigo mesmo, você fica só, tipo… Sabe? No entanto, isso é desconfortável e tudo mais, mas eu acho que é necessário pra você aprimorar o seu ofício, o seu fazer. Não, e tem coisas que… E isso, eu imagino que você, por trás das câmeras, seja uma coisa que deva ter mudado muito na sua cabeça. Mas quando a gente assiste, estando na câmera, é tipo assim… Hum, isso eu posso fazer melhor, porque eu preciso entender exatamente de onde eu tô vindo de personagem. Porque existem produções que têm os preparadores, que ajudam a gente. O continuista que avisa, você tá vindo daqui, assim e tal. Mas como ator, você se olha e fala… Eu podia minimamente ter tido noção de onde eu tava indo e pra onde eu tô indo emocionalmente. Porque existem cenas que no corte, quando você tá montando, você vê que numa cena você tá horrores de chorar e de sofrer. Na cena seguinte, você tá radiante… Porque você filmou em dia de diferença e às vezes você não sabe. Exatamente. E eu tenho um registro muito forte de uma novela que eu fiz, que era uma sequência muito triste, era muito choro, muito choro. Só que a gente já tinha gravado o final dessa sequência. Que era você? Que eu tava radiante. Eu tava feliz, saltitante. E eu lembro da Eliane Giardini, que fazia a minha avó pegar a minha mão e falar assim… Vamos animar aqui nessa saída, porque na outra que a gente tava, não vai colar. Isso aqui pra montar vai ser impossível, vai ter que dispensar uma das cenas. E isso me dispensar… Eu tinha 13 nessa novela. E foi quando eu comecei a ter noção de onde eu ia e de onde eu vinha. Claro. E eu imagino que como diretor, isso deve ser mais difícil ainda, porque você cuida de todo mundo. Cuida de todo mundo. Por isso que eu gosto de fazer sempre um gráfico de emoção. Por quê? É isso, você vai filmar… É o que você falou, você vai filmar em dias diferentes. Então, assim, agora você ficou desconfiado de uma coisa, né? Você tava passeando. Aí você teve um susto, né? Uma surpresa qualquer. Aí desconfiou e tal, descobriu o que que é. Aí tem uma reação e partiu. Então, assim, se você vai filmar fora de ordem, você tem que entender essa curva toda. Porque no dia… A gente vai começar filmando pelo susto. Mas aí, daqui a duas semanas, quando você nem lembra como é que foi esse susto, você vai filmar você chegando e tomando o susto. Pouco antes de tomar. Você entendeu? Então, assim, isso tem que estar muito desenhado pra que as pessoas não se percam. É um mapa. Você tem que fazer um mapa, mapa de emoção, curva, não sei se todo mundo sabe o que que é, mas, assim, fala-se muito da curva do personagem. A curva do personagem, você imagina um gráfico que a pessoa começa de um ponto, aí ela vai para outro, ela sobe ou ela desce, mas, assim, são curvas. Então, essas emoções, se elas não estiverem muito bem desenhadas e claras pra quem tá fazendo ali fora da ordem, é isso, fica uma coisa muito louca. E acontece também, a gente, às vezes, ter que trocar uma sequência de lugar. Nossa Senhora. Às vezes, a gente se ferra. Então, eu, por exemplo, pra mim é muito mais importante que a emoção combine do que, por exemplo, a roupa. Aí, eu continuo só ficar louca comigo. E você trocou aquela cena que ela tava com a outra blusa, já tinha tirado a blusa. Eu falei, gente, se alguém prestar atenção nisso… É que a gente tá fazendo tudo errado? Tá fazendo tudo errado. A pessoa não vai assistir porque a blusa tava trocada. A pessoa vai ficar assistindo e acreditar naquilo porque a emoção da atriz ou do ator estava coerente. Uma coisa vai compensar a outra. Faltou a blusa sobre a emoção. Exatamente. Eu vou confiar que essa narrativa vai ser contada pelos olhos, pela boca, pela emoção do meu personagem, entendeu? Bom, eu quero falar de você, diretor, um pouco mais pra frente. Mas eu quero, antes da gente começar a falar sobre a época de faculdade, como é que era uma rotina… Como é que era a sua rotina quando você virou DJ? Como é que era isso? Tinha uma rotina? Tinha da louca, tinha. Existia uma rotina? Tinha. Como é que era isso? Era isso. Eu… Eu era muito gostoso trabalhar na MTV. Porque, como eu falei, eu era essa adolescente louca por música e por cinema. E, de repente, eu tava num lugar, trabalhando com pessoas da minha idade. Tudo muito, assim, horizontal, gostoso, legal. Falando das coisas que eu mais amava na minha vida, que era música e cinema. E ainda tinha um salário que caía na minha conta no final do mês. Gente, ganha dinheiro brincando. Era muito bom. Era meio que nem, sabe, você, atriz pequena, ainda tinha um dinheiro. Então, isso era muito gostoso. Agora, era… Eu passei por muitas fases, né? Quando eu fazia produção e apresentação, eu fazia meio que uma jornada dupla, né? Então, assim, eu não fazia quase nada na minha vida. E quase nada de fora, né? Digamos assim. Então, só que essa coisa do cinema, ela sempre ficava ali, né? Sua carreira de cinema, sua carreira de cineasta, você tem que… Isso aqui, nananã. Daí, nesse meio tempo, eu consegui fazer um curta-metragem, um documentário. E começar a desenvolver o roteiro do meu primeiro longa-metragem de ficção, que foi o Califórnia. Então, eu consegui fazer na MTV. Mas era uma rotina muito louca, né? Assim, porque é isso. Tinha gravação, tinha ao vivo. Aí, tinha viagem. Aí, tinha entrevista. Eu fazia muitas… Como eu fazia programa de cinema, era eu que entrevistava os atores e atrizes internacionais. Então, era assim. Do nada, parecia. Marina, então, semana que vem, você vai pra Los Angeles, vai entrevistar o Will Smith e tal. E era muito legal. Só que era muita viagem. E viagem internacional, cara, é horas de viagem. E é cansaço, porque você não dorme direito, no avião. Não é que você ia de executiva. E acomodava. E não é que você vai de voo direto. Muitas vezes, era voo com escala. Então, gente, essa época da minha vida, eu hoje, quando eu chego no aeroporto, já fico assim. Ai, meu Deus. Sabe assim? Porque foi tanto. E foi tanto suco de laranja, de caixinha e aquele sanduíche. Nossa senhora, que eu sim. Gatilho automático com suco de laranja do aeroporto. Não, eu não consigo. Cheiro de pão de queijo. Em aeroporto. Não consigo. Eu imagino. Eu imagino. Ou pão de queijo aqui no Brasil, ou quando você... Naqueles aeroportos americanos, aquela comida. Aquele cheiro de comida ultraprocessada. Que fica no saquinho plástico que eles botam. E que parece que o nariz se procura, né? Eu falo, meu Deus do céu. Sabe assim? Não era isso que eu queria. É uma distopia pra mim, que a humanidade se alimenta com essas coisas. Mas... E você é vegetariana, né? Ainda tem essa. Então, eu estou menos vegetariana. Mas sim, basicamente, eu como peixe. Entendi. É, eu como peixe. Entendi. É porque assim, gente. Marina, além de todas as características e funções que ela já ocupou. Eu sei que você tem um canal. O Marinando. O Marinando. Ele está ativo? Ele está um pouquinho abandonado. Mas eu estou ofendido. É a última vez que eu vim, realmente. É porque é um assunto que eu gosto muito, entendeu? E, assim, essa coisa da alimentação, do bem-estar. Eu estou pensando agora em... Bom, já que a gente está falando desse assunto, só... Fica à vontade. É o pensamento que eu estou tendo, já que eu estou conversando. Fica à vontade. Não, eu acho que assim, mais do que só a alimentação. Porque o Marinando, ele começou como um canal de você fazer receitas rápidas, fáceis, saudáveis e gostosas. Esse era o nosso lema. E um pouco para estimular as pessoas a irem para a cozinha. Porque eu acho muito louco uma pessoa que não sabe cozinhar. Muito louco. Você não cozinha nada? Nada. Nada. Eu lavo a louça. Cozinho nada. Mas tudo bem, gente. Eu super cozinho. Então, vamos. A gente pode cortar sobre isso. Por favor. Tá. A gente faz um papinho. Aham. Tá bom. Não, porque assim... Primeiro que eu sempre, claro, tem uma coisa de eu gostar de cozinhar. Mas eu sou de família libanesa. Minha família libanesa era assim. Minhas tias, minhas tias-avós, sobretudo, que faziam aquelas almoços para 15, 20, tananá. Era assim, as crianças iam para a cozinha, entendeu? Porque tinha que enrolar a bolinha da esfirra, tinha que abrir a esfirra e botar o recheiro. Família grande. Tinha que enrolar o quibe. É, família grande com a comida árbi, que é uma comida que dá trabalho. Porque é uma comida que você tem que fazer artesanalmente cada coisica, entendeu? Então, todo mundo fazia parte. Então, era. A tia Maria falava assim, oh, criançada, vamos lá, vamos rolar a esfirra. Aí, a gente fazia concurso de quem fazia a esfirra mais bonita. E essas coisas, a maior ou sei lá. Enfim. E os meninos, meninas, todo mundo, né? Na cozinha era muito... Essa minha memória também, sabe? De ir para a cozinha era uma coisa também isso. Uma brincadeira, uma coisa lúdica. E aí, fui entendendo que certas comidas não me faziam bem. Então, que eu tinha que entender o que me fazia bem, o que me fazia mal. E isso passa pelo processo de você também começar a fazer a própria comida. Então, isso é um assunto que, nossa, na minha vida inteira é uma coisa central. E até hoje, eu falo, olha, esse é um assunto que eu estudo há muitos anos. E é toda hora eu descubro uma coisa diferente. E aí, eu pensei em fazer o do Marinando, um canal para também compartilhar um pouco esses conhecimentos. Acho muito legal. Inclusive, vão mudando. Então, o que eu comia, sei lá, dois anos atrás, que era uma comida muito vegana e, sei lá, suco verde, não mudou hoje em dia. Eu já falo, não, calma. Acho que talvez tem coisas mais interessantes aqui. Então, eu estou pensando em fazer um pouco disso. Eu apoio. O Marinando, o Marinando, um pouco nessa linha. Aí, quem sabe, assistindo os seus vídeos, me deu o ímpeto de começar a cozinhar. Não vai acontecer. Mas, super. Você não gosta de cozinhar? Ah, eu não... Você não gosta de comer? Tem que gostar de comer também, porque... É que, assim, eu não gosto do quanto tempo eu vou gastar lá. Não, mas é... Claro que sim. Não, Marina, nada é simples. Bota um podcast, tipo, sem nome, pode. E, com certeza, eu amo esse programa. Eu juro por Deus. Eu boto um podcast que eu adoro. E eu vou pra cozinha e eu falo assim, gente, eu não quero que nem chegue ninguém. Eu quero... Esse é meu momento. Eu lavo louça, não tem problema. Eu lavo a louça do restaurante. Você vai comer louça? Posso, pode ser. Não consigo gostar da ideia de gastar tempo. E eu sinto que eu não tenho... Eu não tenho... Eu não nasci pra isso. Eu não tenho talento nenhum. Mais ou menos, deve ser alguém que faça minha mamãe. Minha mamãe cozinha horrores. Eu, por exemplo, eu me aventuro um pouco nos doces. Eu gosto de fazer... Ótimo. Melhor que nada. Mas não dá pra viver de doce. É como a gente começa. Eu comecei fazendo bolos, porque eu amava. Mas aí você já tá um passo à frente. Entendeu? Eu gosto de uma sobremesa simples. Me bota pra fazer uma coisa assim. Bota no liquidificador e eu sirvo. Ah, mas nem bolo. Não pode assar. Pode. Não quer dizer que vai crescer. Mas pode tentar. Tá lá. Em algum momento eu estive na cozinha. Mas eu não tenho talento. Eu não tenho paciência. Tem gente que não gosta. Mas tem gente que precisa e tem medo. Então, assim... E eu não preciso. Tem isso. Eu não preciso. Exato. Então, assim, tem gente que precisa, né? E porque come mal, porque come muito fora. Porque... O que eu acho é o seguinte. Tem que... As pessoas... Eu gosto da ideia de que as pessoas têm que ter autonomia na cozinha. E aí, tem um guru, um mágico, uma pessoa maravilhosa que eu chamo Michael Pollan. Um escritor sobre... É um cara estudioso que tem vários livros sobre comida, alimentação e tal. E que ele fala assim. As pessoas deveriam ensinar nas escolas. Né? Ensinar a cozinhar nas escolas. Assim como português, matemática, ciência são coisas importantes pra vida da pessoa. Cozinhar também é. Porque você... É isso. Primeiro que você cria autonomia. A pessoa vai conseguir se virar. Onde quer que ela esteja, ela vai saber preparar. E depois ela vai entender que comidas fazem bem, que comidas fazem mal. E evitar o que é a grande pandemia, pra mim, da nossa humanidade. Que são os alimentos ultraprocessados, industrializados e tudo mais. Entendeu? Agora, esse é um assunto. Se a gente entrar, a gente não sabe mais. Vamos voltar pra... Vamos! Vamos voltar pra MTV. Eu quero aproveitar pra te perguntar. Quais foram os momentos mais marcantes do Cine MTV? Do Cine? Do Cine, é. Porque eu sei que você passou pelo Mochilão MTV. Vamos por partes. O Mochilão eu fui sub. Não tem problema. Foi. Era a Fernanda Lima que fazia quando ela não podia... Esteve presente. Peraí. Então, eu falei... Os momentos mais marcantes do Cine MTV. O Cine MTV, com certeza, foram as entrevistas. Quando eu comecei a fazer as entrevistas internacionais. Porque, no começo, eu não tinha essa coisa. Não era um hábito do Brasil, assim, entrevistar tanta gente lá fora e tudo mais. Foi uma coisa que foi... Cresceu nos anos 90 e 2000 e tal. Então, quando eu fui entrevistar, sei lá... Johnny Depp foi incrível. Quer dizer, agora, hoje em dia, até me questionava. Sim. Vamos entrar nesse assunto. Entendemos, entendemos. Na época, ele era só o Johnny Depp do Piratas do Caribe. Quando eu entrevistei a Julia Roberts, que eu descobri que ela era... Isso que eu ia falar. Ela não é das pessoas mais gentis, né? Pelo menos... É porque, assim, quando você vai entrevistar essas pessoas, você imagina... Você deve ter passado já por isso. Esses junkets. Acho que é o mesmo nome aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Você... Bota você, Clara, que é a protagonista daquele filme. Numa sala trancada, durante três dias, respondendo as mesmas perguntas a cada dez minutos. Porque vem o jornalista de todos os veículos do Brasil querendo saber daquele... Ou seja, é muito chato. Eu entendo que é muito chato. Tá, mas é muito chato, mas faz parte. Eu não acho que seja uma justificativa pra ela ter estado... Eu também não. Dá vontade de falar. Filha da mãe. Olha, eu não tenho culpa. Exatamente. Que você tá ganhando 20 milhões de dólares pra fazer esse filme. O mínimo que eu espero que você responda é perguntar de um jeito que você esteja feliz. Não necessariamente feliz, que é isso. Cada um tem o seu limite. Mas não tem como você descontar uma pessoa que não tem nada a ver. Não, só que coitada. Você tava lá pra fazer o seu trabalho. Ela devia estar muito irritada aquele dia. Nossa senhora. Não. Mas o que ela foi? Ela foi mal educada? Não, é que assim... Ela tinha essa coisa que é um pouco promíscua dessas entrevistas. Que é como se a gente estivesse aqui, né? E aí, por exemplo... Eu sou uma jornalista que tô te entrevistando. E aí, a próxima pessoa que vai te entrevistar já tá ali microfonando e tal. Então, eu vi a jornalista anterior tomar um toco dela, assim... A menina quase chegou chorando, entendeu? Nossa, ela destratou a menina. Ela falou assim... Por que que você tá me perguntando isso? Tá no release isso, por acaso? Todo mundo fazendo essa pergunta hoje. Eu falei... Gente... Opa! Opa! Desculpa! Eu assim, microfonando pra entrar. Eu falei... Nossa! Você pode tirar rapidinho? Eu tô me sentindo pro... Sabe? A vaca indo pro Matador? Sim. A Julia Roberts e a Madonna. Foram duas pessoas que mandaram as anteriores chorando pra casa. Eu ia falar isso agora. Você tem a... A Madonna também. Todo mundo que te precede tem questões. E aí, a pessoa sai chorando e você... Entrando. Caralho, o que que eu vou fazer? E agora? Será que eu quero entrar aí mesmo? É! É muito tenso. Eu falei... Bom, foda-se. Vou lá. E tentar ser simpática e tudo mais. Aí, enfim... Tinha essa coisa de dar mão, né? Porque americanos falaram... Beijo, jamais. Mas... A mão, você dá de vez em quando pra ver... E ver se a pessoa oferece primeiro. Então, a Julia Roberts... Eu nem sentei assim, tipo... Mimi. Desculpa. Não pedi pra nascer. Então, tudo bom. Né? Tipo, meio constrangida e tal. E aí, ela foi bem comigo. Um pouco... Você vê que ela tava respondendo tudo meio rápido. Pra ver se se livrava logo, né? Mas aí, depois eu fiz uma pergunta que era meio fora... É... Da... Da... Era pro Meninas Veneno, até. Uma pergunta que eu tinha... Que eu fiz. E aí, ela falou... E ela foi muito, assim... Ela... Muito cínica. Ela respondeu assim... Porque a pergunta era... Por que que as mulheres... É... Por que que os melhores amigos das mulheres são gays? Uhum. Porque era o assunto do Meninas Veneno. E tinha a ver com o filme que ela tinha feito. Não um filme. Sim. Um deles. O tema, mas é um filme anterior. Aí, ela olhou pra mim, assim, tipo... Tipo... Tá fazendo eu sair do script, sabe? Tipo... Ai... Não sei. Pergunta pro meu amigo. Fulano. Ele tá aqui, ó. Ele é gay. Ele é meu melhor amigo. Aí, eu... Isso aí, assim, tipo, meio sem graça. Que delícia. Mas enfim, eu continuo achando ela diva, maravilhosa e... Mas eu acho que a gente tem que aprender. Não deixa de gostar dela. A gente não tem que aprender. Mas existem situações que a gente tem que aprender a separar o artista da arte. Ela é ótima atriz. Total. Ótima atriz, excelente. E como pessoa... Foi legal com a Marina? Não foi. Não. Então a gente não gosta dela. Da artista. Só um pouco. Mas eu dou esse crédito. Eu acho que ela tava num dia ruim. Você tá sendo muito legal, Marina. Num dia ruim. Eu não sei se ela trata mal todo mundo. Agora, por exemplo, um outro exemplo. Jim Carrey. Jim Carrey. Eu fui e me tratou como uma princesa. Tudo. Tá? Nada menos do que ele deveria. Foi super simpático. Perguntou onde eu trabalhava. Como era o Brasil. E não sei o quê. Puxou o assunto. Nananana. Eu saí da entrevista encantada. E aí, eu tava em Los Angeles e tal. E fui jantar com os amigos. E contei. Ele falou, nossa. Ele é a pior pessoa. Ele trata mal a equipe. Ele é carrasco com os assistentes. Ele não respeita ninguém no set. Aí, eu falei, nossa. Eita, você foi escolhida. Ele foi tão legal comigo. Ele falou, claro, você é jornalista. Ele não quer que os jornalistas falem mal dele. Ele é puro inteirinho. A pessoa só descascou o Jim Carrey pra mim. Mas num grau. Christian Bale, super simpático. Mesma coisa. Ele é um carrasco. Isso já não era pessoas que... Aí, você leu as notícias. Sim. Que ele destratou não sei o quê. Que ele jogou o transmissor do microfone na cara do assistente. Sabe assim? Que as pessoas fazem coisas horríveis. Porque os atores são pessoas complexas. Você sabe disso. Não. Não é bem isso. Não é assim que funciona. Em defesa dos atores, não é assim que funciona. A questão é, existem pessoas que escolhem com quem elas vão ser legais. Muitas pessoas. E isso não é maneiro. Até eu escolho. Mas você é educada com todo mundo. Eu sou educada. A gente escolhe o nível que a gente vai ser agradável com certas pessoas. Sim. Agora, existem pessoas que são gratuitamente... E eu ia falar uma palavra que minha mãe não gosta, mas malditas. Elas são gratuitamente malditas. De tipo assim, elas escolhem com quem... Pontualmente quem elas vão tratar mal. Mais do que não tratar bem. Existem pessoas com quem você é educada. Única e exclusivamente educada. Mas de resto, tem gente que escolhe... Eu entendo. Que tem categorias e categorias. Exato. Mas... Mas isso não é uma coisa exclusiva dos atores. E aí, que isso? Não, verdade. Eu acho que as pessoas são complexas. Muitas pessoas de quem eu sou amiga... Eu vejo que elas às vezes não são legais em tudo. E nem por isso eu vou deixar de ser amiga dela. Sim. Porque afinal de contas, somos seres humanos. E a gente vai melhorando. Eu, por exemplo, estava falando da Marina de 2023. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor. Aquela sem nenhuma modéstia, tá? Ué, mas tudo é evolução. Eu sou uma pessoa melhor hoje em dia. Eu trato melhor as pessoas, inclusive. Eu tenho menos rompantes de irritação. Eu tinha rompantes de irritação. Eu ficava irritada. Pessoas por nada. Porque eu tinha feito uma bobagem qualquer. Eu tinha muito menos paciência com tudo. Né? Com o trânsito. Com o atendente do celular. Do celular, sabe? Da minha operadora de celular, entendeu? Eu tinha menos paciência. Hoje em dia, eu compreendo que essas pessoas estão ali, entendeu? Não adianta eu xingar elas. Exatamente. Tipo, minha internet caiu quatro vezes no meio de uma reunião super importante. Mas não foi ela que apertou o botão pra isso, né? Então, exato. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas são complexas. E eu acho que os atores, por trabalharem com emoções e, às vezes, eles adquirirem personalidade. Porque pra você fazer um personagem, você tem que emprestar o seu corpo, sua voz, sua alma para um outro ser que não é você. Sim. Muitas vezes, isso deixa a pessoa um pouco perturbada. Você, eu acho que eu nunca vi assim. Mas eu já vi. Eu tenho uma mãe um pouco general em casa. Nunca pude. Nem correu risco. As pessoas que são… Entendeu? Isso mexe com as pessoas. Que adotam a personalidade. E existe o ator do método. Existe o que vive o personagem, o que se transforma no personagem. Eu respeito. Não acho que seja a relação mais saudável de trabalho. Porque o ator que vira e se transforma no personagem, quando é que aquele personagem vai embora? Então, eu… Em que momento ele sai do seu corpo? Ele tem que decidir. Porque, na maioria das vezes… Porque, por exemplo, você tá vivendo um ricaço. Você tá vivendo uma pessoa carrasca. É. E acaba aquele projeto. Como é que você vai viver pra uma realidade que, por exemplo, você mora numa casa menor do que aquele personagem. Você vive numa realidade onde você jamais vai poder tratar ninguém daquela forma que o seu personagem tratava. Até porque estávamos tratando de uma ficção. Como é que a pessoa vive? Com tudo. Eu concordo com você. Eu acho que tem… Aí, eu acho que é o cuidado de, por exemplo… Quando você trabalha com atores que não têm tanta experiência… Se existe essa figura do preparador de elenco, eu acho que faz parte do trabalho do preparador fechar o personagem. Com certeza. Por exemplo. Agora, atores mais experientes, tipo… Aí tem essa história lendária do Daniel Day-Lewis. que é que ele é… Primeiro que ele exige que seja chamado pelo nome do personagem o tempo inteiro da filmagem, no set… Aí tem outro que eu não sei se é o Gary Oldman ou o… Eu acho que é o Gary Oldman que fala o seguinte. Eu, ou um outro mais experiente, agora posso estar falando errado o nome, mas assim, a história boa é o seguinte, que ele, todos os dias, quando ele chega em casa, ele dá uma volta no quarteirão com o personagem dele e fala assim, boa noite, voando, a gente se vê amanhã, tá? Descanse. E se despede. Despede. Mas ele tem um ritual, que é dar uma volta no quarteirão, ou sei lá o quê, um tomar um banho, não importa. O ritual de você se despedir daquele personagem pra você assumir, né, pegar o seu corpo de volta por algumas horas, até você ter que, de novo, emprestar tudo aquilo pra aquele personagem, é uma coisa que… Agora, outra coisa que eu aprendi na minha profissão, tá? É que não existe ator igual o outro. Não existe. Então, Clarinha, você sabe disso. Quando eu entro num set e tá você e a Maísa, eu… Primeiro que eu já fico mais tranquila. Eu falo assim, hoje vai dar certo, não importa, elas estão ali, eu já me apoio, eu falo, uh, sabe, hoje o dia vai ser bom. E vocês não precisam de muito ensaio, vocês já entenderam o personagem, eu sei que vocês estão com o texto na decorada, eu sei, eu tenho segurança que ali eu posso me, sabe, largar, que o negócio já vai rolar. Agora, tem atores que você precisa ensaiar, não uma, não duas, mas dez vezes. Por quê? Você precisa contar pra aquele ator ou atriz qual que é a vida pregressa daquele personagem, ainda que aquilo não esteja no filme, na série, em lugar nenhum, se foi abandonado pela família, se tem irmão, sem irmã, sem namorado, namorada, se tomou pé na bunda, se não tomou. Assim, a pessoa precisa daquilo. Mas isso é um olhar de um bom diretor. É, e aí o que acontece, se essa pessoa precisa de dez ensaios, eu não posso botar essa pessoa com a Clarinha, entendeu? Quer dizer, até posso, porque você é generosa. A gente aceita. Aliás, eu te pedi pra fazer várias vezes isso na preparação, me lembro que eu falei, Clarinha, você não é pra você que eu preciso, você esteja aqui nesse ensaio, você precisa me ajudar com essa pessoa que eu preciso desse personagem. Mas, por exemplo, tem outros atores, e você, eu acho que é uma matriz, se você fizer dez vezes, você vai fazer constante, legal, vai entregar, e eu vou conseguir ter dez bons takes. Mas tem ator que não. Tem ator que vai dar tudo de si no primeiro. E aí, se eu tenho um ator que vai dar tudo de si no primeiro, e depois o segundo, terceiro, vai começar a errar e não vai consertar, eu não posso botar ele junto com o ator de dez vezes, que precisa ensaiar dez vezes, porque eu nunca vou ter uma boa cena, entendeu? Quer dizer, eu vou ter que botar esses dois juntos. Então, mas o que eu vou fazer? Eu, como diretora, o que eu vou fazer pra que dê certo? Pra que seja a décima vez daquele e a primeira do outro, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, quando você entende, e às vezes tem ator que não entende que o outro é diferente, e fica tirando sarro, porque o amiguinho tá lá no camarim se concentrando, e tá sofrendo, e tá buscando memórias, e tá refazendo respiração, e tá sei lá o quê, cada pessoa tem um ritual, e aí, assim, você tem que respeitar. E fica tirando sarro que a pessoa tá ali. Ah, vai que tá, essa cena é fácil, entendeu? Então, tem ator que perturba o outro, tem atores que, assim, que tem uma cena super emotiva, e um ator que tem facilidade, e que fica fazendo piada antes, contando, pra deixar o sete, e nem é com má intenção, mas às vezes é no intuito de deixar o sete mais leve, e aí o outro se fode, entendeu? Porque, pode falar pra lá? Pode, vou, Tad. Porque o cara precisa da respiração, da meditação dele ali, precisa tá, o negócio não vai sair, entendeu? Total, não, e eu acho que isso é uma sensibilidade que você conquista com o tempo, por exemplo, eu e Maísa, a gente cresceu fazendo isso, então a gente sabe que a gente não precisa de muito nada, a gente tá ali, a gente gargalha, das cinco segundos a gente tá chorando, e a gente tem essa facilidade de virar a chave, isso eu sinto que é uma delicadeza e um cuidado que eu passei a ter de uns anos pra cá, de eu olhar pro outro e ver que eu posso estar atrapalhando, porque o que eu fazia? Eu me tirava da situação, falava, vou deixar você aqui, não quero te atrapalhar, só que agora, ao invés de eu tirar esse apoio físico da pessoa, o que eu faço é estar de corpo presente, e tentando movimentar de forma sutil, deixar a pessoa tranquila, porque é isso, por exemplo, no De Volta a gente recebeu muita gente nova, muitos personagens novos, então a gente tinha que ter um cuidado de incluir essas pessoas numa história, que hipoteticamente já tava acontecendo, já tínhamos muita afinidade entre um elenco que já existia antes, incluir outras pessoas, tendo eu e Maísa, que a gente se entende no olhar, e não querendo excluir ninguém, e ainda assim com essa facilidade de tá aqui no kkk, 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 chorar, e eu lembro uma vez, eu fiz uma personagem que eu era carioca, e eu falo porta. E aí, eu fiz todo um trabalho de prosódia, tinha o sotaque, e as pessoas acabam pegando o sotaque pra elas, e eu lembro que o diretor de fotografia desse projeto, ele falou assim, não é possível, não é possível. Da ação, você fala porta, no corta, você já tá falando corta. Não é possível, Clara, como é que seu cérebro funciona? Eu falei, eu não sei, gente, eu só tô aqui fazendo. Eu tô indo, o resultado vale, é isso que importa. Porque é isso, a gente cresce fazendo, a gente começa a achar chaves que funcionam rápido. Claro. Mas isso é… O corpo já tá moldado pra isso, você entende? Sim, total. E tem uma coisa que… Uma vez o Wagner Moura me falou, isso que é tão bonito, ele falou o seguinte, que o ator… Tem o seguinte, por exemplo, o cara tá fazendo uma cena de ação de uma briga, uma briga, e ele tá ofendendo a pessoa, tá fazendo isso aqui, e assim, aquilo bota o corpo dele num estado de adrenalina, total. Então, ele falou assim, cara, é muito louco, isso passa, claro que em algum lugar passa pelo racional. Agora, aí o diretor gritou, corta. Aí você vai, vai pegar um café, e aí a sua mão tá assim, ó. Porque você deu uma informação pro seu corpo, entende? Então, assim, tá em algum lugar que não passa pela cabeça. Então, eu acho que, por exemplo, vocês que têm experiência, desde criança, fazendo isso num set, que sabem diferenciar o que é o personagem, o que é não sei o quê, o que é uma dinâmica de set, qual que é a generosidade que você tem que ter com atores que não têm tanta experiência, ou que têm um outro jeito, né? Claro. Enfim, porque não é que… Porque você tem essa facilidade de tá rindo e deu ação, você começa, né, chorar, que o outro vai ter também, mas também é isso, assim, de conseguir dominar essa forma de fazer, né? Esse ofício, assim, e de ficar à vontade também, porque tem isso, né? É o que eu tava falando, a gente tava falando no começo, assim, quando você pega uma câmera te encarando pela primeira vez, seu coração… Cara, você não segura. E aí, com o tempo, foi o que aconteceu comigo na MTV. Depois daquele teste, eu falei, não, gente, eu tenho que aprender a fazer esse negócio. Eu olho pra uma câmera hoje, eu fico tranquila, meu coração não dispara, olha que maravilha. Não, mas você chegou no melhor dos mundos agora, você chegou, você fez a câmera virar sua amiga. É. O que é dificílimo acontecer. Pra gente encerrar o capítulo MTV, o Menina Veneno falava de um feminismo que a gente não conhecia como feminismo, que a gente não conhecia como uma nomenclatura, como um lugar de troca feminina. Você acha que hoje em dia, muito do que se fala abertamente na TV, nos meios de comunicação, vem daí? Você acha que foi uma contribuição muito grande? Principalmente pra nossa geração, nossa geração mais jovem. Que vocês alimentaram essa sementinha? Eu acho que a MTV tinha muitas coisas progressistas e que são pautas hoje, digamos, que são pautas identitárias, mas que a gente não entendia assim, a gente não tinha nem essa nomenclatura. Não tinha esse vocabulário, pauta identitária, feminismo, LGBTQIA+, a gente falava GLS, né? A gente olha isso, estamos falando de... Mas eu acho que a MTV como um todo sempre teve uma... é isso, teve uma tendência ou uma alma progressista, vai. E nesse sentido, o Meninas Veneno, ele era um programa feminista antes desse termo do novo feminismo vir à tona. Claro que a gente conhecia a palavra feminismo e feministas e tudo mais, mas a gente associava com um outro tipo de ativismo. Não era aquele ativismo que você bota um monte de mulher pra conversar e falar de assuntos que, né, de respeito ao nosso gênero, entendeu? Mas a gente falava de desigualdade de gênero, a gente falava de justiça de gênero, a gente falava de sexo, a gente falava de um monte de coisas que hoje são pauta, né? Recorrente, que ali... Que estão nesse nicho feminista. E que ali, vocês estavam abrindo a porta pra essa discussão. Hoje em dia, eles podem ser tidos como banais, mas que ali era a abertura de uma porta pra discussão. Total, se você pega os temas do Meninas Veneno hoje, aí você fala, ah, né, algumas podem até parecer, assim, muito banais. Mas naquela época, a gente não tinha isso, a gente não tinha essa abertura. Era muito normal uma mulher ganhar menos que um homem, era muito normal as mulheres, por exemplo, não serem felizes no sexo e não se falarem de orgasmo feminino. Era muito comum, um monte de pauta que hoje, assim, é muito evidente. E aí, uma contribuição que a MTV deu como um todo, eu acho, para toda uma geração. E isso foi uma coisa que eu só entendi, muito tempo depois de eu ter saído de lá, é que, assim, a gente não conseguiu abraçar todas as pautas. Eu acho que, por exemplo, na pauta do racismo, a gente não foi... A gente não era tão... Sei lá... A gente não foi... A gente não foi até onde a gente podia ir, digamos assim. Mas na pauta LGBT, que ia mais, a gente fez muito bem para muita gente, sabe? Porque as pessoas vêm falar comigo, assim, nossa, cara... Puts, olha, eu morava lá no interior de não sei quando, nos rincões do norte do Brasil e minha família não me aceitava de jeito nenhum e eu achava que eu era anormal e que não falava, não, tudo bem com você, você é uma pessoa legal, olha quantas pessoas legais, assim, não... E aí, obrigada, não, 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 sabe assim? Tipo, acho que essa também fica arrepiada. Acho que essa coisa mais legal, assim, que eu penso do... Desses anos todos de MTV, assim, que isso foi uma coisa que eu acho que a gente fez certo, sabe? Fico muito feliz, assim, de ter feito parte dessa televisão que pode ser isso para essas pessoas, sabe? E que introduziu tanta coisa para tanta gente. Bom, Marina, você está inaugurando aqui com a gente agora. Por quê? Por ordem de gravação, estamos gravando pela primeira vez o quadro Tricotando com Clara. Por favor, produção! Ai, gente! Aqui! Bom, aqui... Gente, eu sabia fazer isso. Ó, seguinte... Você vai tricotar de verdade? Aham! Eu sou atriz até a página 2, mas eu sei fingir. Eu posso fazer assim, se você quiser. Posso... Não sei nem pegar, não vou não, hein, gente? Não vou fazer nada. Alguém sabe montar, eu sei tricotar. Ah, gente, então assim, a gente achou a convidada correta. Não, mas eu não sei montar. Eu só sei fazer a partir da segunda linha. Montar, montar o quê? É que a gente está tricotando, que a gente... Você tem que... Mas, ó, é o seguinte... Eu tenho quatro chás pra você. Quatro chás. E aí, eu quero que você me escolha entre eles. E entre eles, o qual você escolher, você vai ter que me contar uma história de acordo com esse critério. O chá de climão, que você vai me contar histórias de quando o clima pesou. Ai, gente! Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com a sua melhor amiga. O chá de exagero. Mentiras que contam sobre você e todo mundo pensa que são verdade. Ou chá de perrengue. Peraí. Confusão em viagem. Se você quiser escolher mais de um também, a gente aceita. Peraí, repete pra mim então, vai. Chá de climão. Histórias que o clima pesou. De amizade. A história mais maluca que você já viveu com a sua melhor amiga. Chá de exagero. Mentiras que contam sobre você e todo mundo pensa que são verdade. Ou chá de perrengue. Confusão em viagem. Pronto. Agora me pegou. É que assim, eu vou ajudar aqui. Pelo que eu quero saber mais aqui agora. Isso, ajuda. Eu queria chá de climão. Que aí a gente pode entrar na história da entrevista com a Madonna. que a gente não foi a fundo. Boa. Bom, chá de... Chazinho, fique à vontade. Chá de... Então, eu não sei montar, gente. Não tem problema. Tá. Era só pra gente... Bota aqui no cenário de novo. E eu vou esperar... Eu vou estimular você a aprender a fazer um cachecol. Tá. Tá bom. Cozinhar e tricotar. Duas coisas pra... Essa é a missão de Marina. Claro, depois de acabar a temporada. A terceira temporada de Vídeo. Bota os 15. Ela tem que me ensinar a fazer tudo. Então. É... Madonna. A Madonna foi assim. Primeiro que eu tive... Imagina, sem entrevistar a Madonna, né? Trabalhava na MTV já tinha, sei lá, uns 10 anos. Não sei, mas... Mais até um pouco. Mas, claro. Ela disse aquela coisa, você fala assim. Nossa, seria incrível, mas nunca que isso vai acontecer comigo. E aí, um dia, eu toco o telefone. Ela é a minha chefe, a Cris Lobo, que a Adriana conhece. E aí? Tem a manha de entrevistar a Madonna? Eu achei... What? Claro! E achando que ia ser assim. Aquela coisa de olhar 15 dias. Ia ter uma coisa planejada pra eu poder me preparar e tudo mais. Falei, nossa. Óbvio. Então, só que tem que embarcar amanhã de novo. Eu falei, como assim, Cris? Tá louca? Como assim? Mas de noite, não. De dia. Era assim. Não tinha nem o dia inteiro o seguinte. Não, eu tinha um dia inteiro. Tá. Pra me preparar, porque o voo saía de manhã. E nesse meio tempo tinha festa, acho que de 10 anos da MTV, uma coisa assim. Meu senhor Deus. Que eu não ia faltar. Claro que não. Aí... Não, e aí eu falei, como assim, Cris? Bom, por que foi tão em cima da hora? Porque essa entrevista não era pra ser feita pela MTV. Porque o que acontece? O artista internacional, ele tem algumas vagas. Então, o Brasil era uma entrevista que ia acontecer. E essa entrevista era da Globo. Por alguma razão, a pessoa da Globo que ia, não sei lá, não pôde no outro momento. E sobrou pra MTV. Falaram, bom, então vamos dar pra aquela emissora que fala só de música. Era sua, né? Era sua. Basicamente. Bom. Aí, esse dia foi um tipo, um desespero. Porque daí eu fui pegar todas as fitas. Era pré... Pré internet, né, gente? Pré Google. Sim. Então, a pesquisa que a gente fazia na MTV, eu gosto de contar essa história porque... Pode ficar. É que eu já... Eu casei com o Chá. Eu fiquei aqui pra sempre no Chá. Vocês jovens que não sabem o que é viver sem Google, e eu, mesmo eu também hoje em dia não sei, é o seguinte, pra fazer pesquisa sobre qualquer coisa nessa época, nos 2000, você tinha que pegar nas revistas que a gente fazia a classificação, botava post-it, anotava, caderninho, você tinha umas pastas suspensas nos arquivos da MTV. Então, que era assim que você ia lá, abria, letra M, Madonna, aí ficava puta quando alguém sumia com a pasta, né? Óbvio. Você vai redigir um negócio sobre, sei lá, o Stone Temple Pilots, aí você pegava a ficha do Stone Temple Pilots e aí você sumia com ela, nunca mais se devolvia. Então, enfim, tinha essa coisa. Então, eu fiz o que eu pude, tá? Nesse um dia que eu tive na MTV, não deu pra fazer tudo que eu queria, óbvio, porque eu queria pesquisar, né, a vida dela. E aí eu fui pra Los Angeles. E aí, é isso, é uma coisa muito tensa, porque, cara, a Madonna... É... Gente, imagina. Madonna? É a Madonna. Então, eu consegui explicar, exatamente. Então, tinha muitas regras pra entrevistar a Madonna. Não pode pedir autógrafo, não pode dar presente, não pode pedir foto, não pode fazer nada. E não pode falar sobre certas coisas. Claro. E esse não pode falar sobre certas coisas, não é que assim que vinha uma coisa oficial. Era tudo uma coisa assim... O que você vai perguntar? Você já sabe a pauta? Então, assim, são coisas pra deixar você bem tensa, assim, sabe? Você vai só ficando... Mas achei, achei super tranquilo. Mas tensa. Achei super tranquilo. E aí, pra completar, tinha essa coisa de que os jornalistas todos ficam numa grande sala com... Nossa, é uma coisa americana, assim. Sabe, que é o hotel americano que tem tudo que você pode mear no coração. Wiffle, pão com queijo, pão sem queijo... Todos, constrangidíssimos. Todo mundo muito tenso, estudando suas pautas e não sei o que, esperando sua vez e tudo mais. E aí, quando foi a minha vez, eu tava lá na sala... Porque tem essa sala grandona, depois tem as mini salas. Porque eles mandam de três em três, porque são as pessoas que já tem que, tipo, tá a ponto de bala, entendeu? Eles avisam, vão avisando. Marina, cinco minutos. Marina, não sei o quanto. E aí, na minha vez, sai a menina da sala chorando, uma menina da Argentina. Eu já ia embora junto com ela. Ah, eu só quero chorar, assim, desesperada, desesperada, desesperada. E aí, assim, eu... Aí, aquela cena em câmera lenta, né? Ela saindo chorando, a mulher falando, Marina, sua vez! Eu indo, aí a gente se cruza, assim, eu, tipo, tentando entender o que que aconteceu. Jesus! Não deu tempo nem de perguntar o que tinha acontecido. Óbvio! Porque você vai falar, o que que você falou? Por que que ela... Mas calma, a gente descobriu por que que ela tava chorando. Depois que eu saí, depois! Não, mas o importante é saber o desdobramento. É, mas aí, depois que eu saí que tive... Calma, que eu tava lá chorando. Deu nem pra saber o que você não podia fazer, né? Hã? Não deu nem pra saber o que você não podia fazer. Nossa! E aí... Ai, nossa, foi uma confusão. E aí, o segurança tava lá. Daí, sai a Lola, a filha dela, pequenininha, na época. Sai correndo. O segurança sai correndo atrás da menina. Aí, eu fico meio parada na porta. Aí, o cara grita comigo lá do outro lado. Você... É sua vez! Vai! E eu, assim, tipo, como é que eu vou entrar se não tem uma pessoa pra falar? Entra, né? Vai que a Madonna... Tá ali! É? Vai que ela tá lá. Enfim, no final deu tudo certo. Ela não é uma pessoa simpática. Mas ela foi muito correta comigo, assim, sabe? Ela respondeu as coisas todas. Só que assim, você pergunta... E aí, você gosta de cozinhar? Sim. Não. Nossa, não tem nada pior! Você... Nada, muito lacônica. Muito, muito, muito lacônica. E assim, nem coisas do tipo, sei lá... Música brasileira... Aí, ela citou, sei lá, um disco e... Valeu! E... João Gilberto, ela... Não, não. Então, assim, muito lacônica demais. Mas, enfim... É uma... É uma, assim... Foi uma entrevista que eu considero muito importante, claro. Né? E... Enfim. E fiquei feliz de conhecer a Madonna e saber que ela é mais baixa do que eu. Eu não posso falar o mesmo. Olha que tristeza! Bom, aproveita... Você... Você tá ali? Tá ali! Então tá bom, gente. Eu tenho a mesma altura da... É... Talvez seja uma... Mentira, mas... Talvez eu tenha a mesma altura da Madonna. É porque eu tô falando disso, eu tô brincando, mas é que eu sou baixinha também, né? Sim! As pessoas falam muito de... Nossa, você parece mais alto! Isso não é muito triste, eu vi isso. Não é muito triste. Gente, não é legal, tá? Quando eu paro... Ah, eu tinha que estar mais alto. Eu não posso fazer nada sobre isso. Eu não me ligo mais. Não, não que eu ligue, mas não é legal. Aproveitando o chá de climão, existe um momento da sua vida onde Antônio Abujamra olhou pra você e falou, você usa demais a palavra interessante. Não, gente, eu só tomei toco nessa entrevista. Como é que você lida com o fato de agora ser uma voz que fala com gerações mais novas e ter passado por umas coisas muito carrascas, assim? Como você lida com isso? Como foi isso pra você, antes de mais nada? Eu acho que assim, a gente vai criando casca grossa, né? E eu acho que a grande sabedoria é você justamente fazer desse limão uma limonada, entendeu? Então assim, é uma história... É que, na verdade, eu tomei vários tocos, mas nenhum foi tipo aquele mega toco que você sai tipo... Desolada. Desolada, né? Então podia ter sido até pior, eu acho, ele podia ter feito alguma coisa que eu realmente pudesse falar assim. Eu já dava uma jorada. E eu tomei uma bronca, mas eu tomei uma bronca dele, porque... Gente, ele era muito incrível, né? Ele falava assim, como é que você quer morrer? Daí eu falei, sei lá, rápido. Talvez eu não queira morrer. Uma coisa assim, eu quero morrer dormindo. Ah, vá! É tipo assim, como se fosse coisa mais óbvia do... Desculpa! Eu falei, cara, você faz uma pergunta pra mim. Tipo, como eu quero morrer? Eu falei, eu não quero morrer. E se eu não quiser? E se eu não quiser morrer? Aí você... É só que eu sou, tipo... Sabe aquela pessoa que fica... A boa resposta só vem três dias depois? Sim, eu também. Então se alguém me dá uma atravessada... Eu fico remoendo aquilo... Ai, ai... Do nada eu vejo... Tinha um personagem... A pessoa já foi embora há seis anos e meio. É. É, eu entendo, eu sou igual. É triste, né? Do nada sai a resposta. Você fala, ia quebrar ele? Eu ia. Porra! Eu entendo. Entendo exatamente. Bom... Apesar de achar ele de um gênio. Não. Nunca dissemos o contrário. Jamais. Mas é isso. Quando existem broncas na nossa vida... É... Que a gente leva... E... Que mudam alguma coisa pra gente. Mudam o nosso pensamento. Produção. Por gentileza. Muito obrigada. Gostaria de pedir para tirar as nossas xícaras. Ah? Agora... Pode ficar com a sua xícara. É só pra gente encerrar o tricotando com a clara. Mas você pode ficar com a sua xícara. Fica com a sua xícara. Não vou tirar o chá da convidada, né? Nossa, tá mó delícia esse chá. Ah! Até parece. Bom, agora eu quero falar sobre a sua família. A gente vê muito você falar sobre o seu pai. Uhum. Mas eu queria saber de sua mãe. Que também diretora. Sim. O que você mais traz da sua mãe... Vou escolher aqui. O que você mais traz de ensinamento da vida que a sua mãe te deu e você fala... Esse foi o direcionamento maior da minha mãe. Tanto na vida quanto no cinema. Ai, olha... Primeiro que assim, minha mãe é... Bom, essa figura... Não vou explicar a minha mãe, né? É difícil falar sobre a minha mãe. É horrível falar sobre a minha mãe. Mas assim, a minha mãe nunca reclamou da vida. Isso é uma coisa que eu acho que aprendi muito com ela. Acho que é um grande ensinamento, assim, de que... Cara... A gente passou por muito aperto, muito perrengue. Meu pai morreu, eu era muito pequena. E assim, eu nunca vi ela reclamar da vida, sabe? Então, isso é uma coisa muito bonita, assim. No sentido de que ela me passa a sensação de que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, né? Então, essa fé, eu acho, na vida, apesar das dificuldades todas... Eu acho que isso vem muito dela. Assim, uma tranquilidade, assim, de que... Olha, eu sei, agora parece que não, mas vai dar tudo certo. E minha mãe tem uma noção ecológica da vida, das coisas, desde muito cedo. E que eu não compreendia muito bem, quando eu era criança. Eu achava que ela falava umas coisas muito do além. E que ela tinha umas preocupações que ninguém mais tinha. E, de fato, a gente no Brasil não tinha, né? Eu falava, nossa, ela fala umas coisas, assim... E hoje eu entendo que, na verdade, a preocupação que minha mãe tinha, assim... Com preservação das florestas, dos indígenas. E mesmo fiz muitos filmes sobre os indígenas. Vejou pra Amazônia várias vezes e tal. Que eram coisas que fazem muito sentido hoje em dia, né? E cada vez mais sentido. Ela foi quase pioneira nesse... Totalmente. Então, sei lá. E agora, eu brinco com ela. Falo assim... Ela mima muito meus sobrinhos, né? E aí, eu falo... Mãe, não pode fazer isso! Porque não sei o quê, você tem que ser mais rígida. Tem que não sei o quê. Ela fala assim... Uai, mas eu não acertei com vocês. Eu falei, mas você não era assim comigo. Não era essa mãe que a gente conheceu, não. Não era assim comigo, entendeu? Não era mesmo. Então, acho que tem esse chavão, assim... De que ela era uma mãe muito mais rigorosa. A avó… A avó tá pra estragar, né, gente? Mas eu ouço minha avó falar isso uma vida inteira. Que já educou o filho. Neto pra estragar. Exato! Já chega, já fez a coisa dela. Eu ouço meus avós falando isso uma vida inteira. E como diretora, você se sente parecida com a sua mãe? Não, menos porque minha mãe é documentarista. Sim, sim. E muito documentarista, assim. Não tanto de... Eu faço documentários, assim, mais... Investigativos, no sentido, assim... De que, sabe? De que você tem que ter uma coisa de entrevistar pessoas pra falar sobre um assunto. Minha mãe é mais uma coisa, assim, sensorial. Sim. Se você, por exemplo, os indígenas. Não tem que você entrevistar um indígena, né? Assim, quer dizer, tem, mas eu digo... Sim. Não o tipo de filme que ela faz, né? Então, é um outro olhar, assim. Então, eu não me identifico tanto com o tipo de filme que ela faz. No entanto, com a sensibilidade dela, sim. Sim. Sabe? Então, esse olhar sensível vem de sua mãe. Porque... Vou dar o meu parecer aqui. A Marina é uma diretora muito sensível. Ela olha muito pro ator. Porque existem vários tipos de diretora. Assim como existem vários tipos de ator. A Marina é muito sensível. Ela olha muito pra o que tá acontecendo. Você enxerga o que tá acontecendo. Você não quer ir pro próximo. Você vai olhar pra gente e ver o que tá acontecendo. Isso é raro acontecer. Você não quer que o sete cumpra. Você quer que o melhor dos sete... Não, isso sim, claro. Todos nós queremos. Mas não é só prioridade. Você faz com que a gente se sinta visto. Com que a gente seja ouvido. Isso é muito raro acontecer. De ter essa sensibilidade, essa delicadeza. E uma clareza muito grande do que você quer. Porque existe o diretor que não sabe exatamente o que quer. E vai descobrindo no ator. Você sabe exatamente o que você quer. E mesmo assim, você vai ouvir muito o que a gente tem pra trazer. O que a gente tem pra dizer. Você tendo chego na segunda temporada. Era um personagem que já existiu. E eu lembro claramente de você falar. Tanto pra mim, quanto pra Maísa. Ninguém vai conhecer esse personagem melhor que você. Eu preciso que você me ajude. E eu preciso te ajudar. E isso foi muito chocante ouvir de um diretor, assim. Porque a gente sabe que é esse processo. Mas isso ser verbalizado é muito difícil acontecer. Estamos criando juntos. Não sou uma figura de poder nesse lugar. Mas estamos criando juntos pra que o resultado seja o melhor pra todo mundo. Agora. Essa coisa da direção de ouvir. Eu acho que pra mim é das coisas mais legais que tem. Porque é uma criação coletiva. Não tem como. Isso vale pra atuação e vale pra todos os departamentos. Então eu sou muito aberta, sabe? É muito. Eu quero ouvir o que você tem pra me dizer. É muito. O que você pensa? O que você acha? Tem alguma ideia? E pode assim. E não é que a pessoa tem que estar no cargo de chefia. Eu gosto de ouvir todo mundo, entendeu? Se alguém tiver uma coisa pra falar. Claro que tem gente que às vezes perde um pouco a noção. Mas assim. Em geral, eu quero... Eu tenho muita curiosidade de saber o que as pessoas têm pra contribuir com aquele negócio. Você sabe? É verdade. E eu sou fascinada com atores. Eu tenho assim uma admiração incrível pelo ofício do ator. De verdade. Eu acho que vocês são pessoas incríveis. Seu olhinho brilha quando você fala. Eu amo. Eu amo. Eu acho muito maravilhoso. Bom. E já que você fala pelo que você falou da sua mãe. Agora eu quero perguntar sobre o seu pai. Ele morreu quando você tinha sete anos. Eu tinha seis pra sete. Seis pra sete. Gente, você tem memórias vívidas do seu pai? Você tem memórias marcantes? Você... Existem coisas que você olha e fala. Isso parece... Me lembra muito meu pai? É difícil você dizer o que é memória sua. E o que é memória depois construída. Sim. Porque é uma construção, né? Claro. A nossa cabeça, ela vai... O Milor Fernandes fala... Nesse filme que eu fiz sobre meu pai. Milor Fernandes fala uma frase muito boa. Ele fala o seguinte. As pessoas falam que o passado não muda. Eu falo assim. É uma bobagem. Não tem coisa que mude mais do que o passado. Porque, de fato, o passado... Ele não é uma coisa concreta. Ele é uma construção da nossa cabeça. Então, nesse sentido que eu digo, assim... Que eu tenho algumas memórias do meu pai vivo. Mas eu tenho muitas memórias que são das fotos. Dos filmes que ele fez. Sabe assim? Ou de coisas que as pessoas me contam. E é muito maravilhoso isso também que a nossa mente faz, né? O fato de eu ter feito o filme sobre meu pai. Me possibilitou resgatar um pouco dessa história. E dessa figura com quem eu não pude conviver. Mas que é meu pai. É minha origem. Então, sabe essa coisa de você querer entender de onde você vem? Pra também pensar pra onde você quer ir? Total. Esse documentário foi pra mim um pouco isso, assim. De você falar... Cara, quem era essa figura? Que todo mundo fala bem. Porque é óbvio que uma criança, as pessoas vão falar... Claro. Só as coisas mais entendidas maravilhosas, né? Então, a gente cresceu ouvindo histórias incríveis. Sobre meu pai, eu e minha irmã. E aí, quando eu fui investigar mesmo, né? Pra saber quem era o Persson... Como cineasta, um pouco mais profundamente. Mas também com mulher e com pai, como amigo. Isso fez com que eu pudesse... Digamos assim... Estender um pouco a vida com ele. A vida que eu não pude ter fisicamente. Sim. Ele se manteve presente... Pra Marina de mais velha. Pra Marina de hoje. Imagino eu. É. Eu sou muito grata, assim, não por isso, assim. Porque ele me trouxe o meu pai. Muito do meu pai. Uma vez que eu não pude conviver com ele. Então, é um pouco essa ideia, assim. De que... Ainda bem que eu pude fazer isso. Ainda bem que ele deixou os filmes. Ainda bem que ele deixou a obra dele. Ainda bem que... Sabe? Que tem tanta coisa dele que eu possa hoje... Alcançar e me relacionar com aquilo. Que meus sobrinhos também podem fazer isso, sabe? Porque ele deixou, né? Coisas bonitas. É seu pai estar ali. É. É entender o seu pai por meio das obras dele. Bom, agora, Marina Persson. Eu quero, aqui com você, fazer o quadro Apenas Respostas Erradas. Eu vou te dar tópicos. E eu preciso, obviamente, que você me dê respostas erradas. Primeira. Sinti, três aspectos positivos do governo passado. Três. Três? Vai. Erradas, Marina. Erradas, Marina. Não, tem uma que é séria. Que é certa. Que é... Bom, a gente agora... Pelo menos a gente não tem que se relacionar com pessoas que são abjetas. A gente sabe exatamente pra onde a gente tá indo. Então, assim... Isso aí serviu. Tá. Isso aí foi um bom serviço. Obrigada por ter me dito que meu vizinho é um escroto. Tudo bem. Não, mas agora eu quero três respostas erradas. Coisas positivas do governo passado. Respostas erradas. Vai. O que dizia uma resposta errada? Dá um exemplo. Bom, por exemplo, o próximo é... Qual o pior filme brasileiro já feito? Você cita um filme ótimo. Se tá errado, ele não é o pior. Entendeu? É pra ser o contrário, então. Pode ser. Vamos seguir sendo o contrário. Fazendo uma grande ironia. Isso. Isso. Vamos pro irônico que a gente vence o jogo. Vai. Qual o pior filme brasileiro já feito? Não precisa ser rápida, pera. Não precisa ser rápida. Não precisa ser o pior filme brasileiro já feito. Ah, o Califórnia, que é o meu filme. Ai, péssimo filme, gente. Péssimo. Relate suas experiências com o universo cinematográfico Marvel. É cinema ou não é? Essa aqui, qualquer resposta que você der... Então, eu vou me encrencar. Sabe por quê? Mas aí tá na sua mão, eu tô só fazendo pergunta. Porque eu conheço as pessoas. Tudo bem? Desde a época da MTV. Por exemplo, quando eu falava mal do Guns N' Roses. Esse povo me perseguia. Isso antes de ter hater na rede social. Não vamos trazer hate pra minha diretora, hein? Então vamos pra próxima. Você fala mal da Marvel, olha isso. Tudo bem. Qual a sua opinião sobre a MTV Brasil de hoje em dia, em comparação com a da sua época? Marina Versal. Eu não tenho opinião. Então tá bom. Opini sobre a seguinte... Eu não sei o que... Tem em TV... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei falar o nome de nenhum DJ. Nem eu. Só a Michi Provence. Tudo bem. Nem é mais, eu acho. Opini sobre a seguinte afirmação. Cinema nacional é só violência, palavrão e putaria. Precisamos de temáticas mais... É isso aí. É só uma brasileira, é só putaria, palavrão. É só essa galera aí. Essa galera é do audiovisual. Pessoal. Vem cá. USP dos anos 80 e 90. Como era o cenário USP, pra quem não tem ideia do que era USP nos anos 80 e 90? Quando você começou a estudar cinema. Agora é sério? É. Agora é sério. Voltou. Olha, é isso. Eu entrei na faculdade com muita vontade de fazer um monte de coisa, não sei o que. E eu vi o cronograma das aulas. O nome era muito mais legal do que na prática. Porém, o que aconteceu? Eu tive muitos bons professores no cinema. Só que na minha época, demorava pra chegar no específico do cinema. Porque você tinha dois anos de uma coisa que era um grande básico. que juntava várias turmas de comunicações e não sei o que. Não era legal, tá? Eu acho que hoje a faculdade é mais legal. Hoje é a faculdade de audiovisual. Eu conheço várias pessoas que se formaram lá ou que ainda estudam. E eu acho que tá... Agora, a USP é maravilhosa, né, gente? A USP é um... Sei lá. Eu acho que é uma universidade pública que tem um campus incrível. E, claro, tem vários campos. Mas, assim, o que eu estudei, que era ali no Butantan e tal. Foi uma época muito boa da minha vida. Porque eu tinha meus amigos na FEA, amigos na FAO e não sei o que. E a gente, sabe? Foi uma época que vocês vão entrar agora no De Volta aos Quintos. Bom, a vida universitária, né, gente? A vida universitária é uma maravilha. Apesar de ser muito angustiante. Porque daí começa o primeiro ano do resto das nossas vidas. E aí a gente começa a pensar o que vai fazer da vida de verdade e tudo mais. E eu fazia cinema numa época que eu tava... Já era... Gente, fazer cinema no Brasil, não sei o que a gente tem. Por que a gente... É... O zoquismo. Por que a gente fala... Hum, hoje eu vou. É legal, tá, gente? A gente tá falando que a gente tá dentro. E porque a gente gosta de fazer. Mas é muito... É muito instável. Tem muita gente contra. Tem muitos movimentos contra. E a gente faz porque a gente gosta. E porque a gente quer realmente fazer. É. E aí você fala que é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Eu vou fazer o processo contrário. Se um dia eu parar pra fazer uma graduação... Eu tenho muita vontade de estudar. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Não consegui até o momento. Só que eu já tô no meio da minha vida. Eu vou voltar... Não, mas você pode fazer pra ali. Eu acho... Sabe o que eu pensei nisso? Eu tava pensando nisso. Eu tava... Porque eu tava vendo os anteriores com a Fernanda. E ela lá em Coimbra, não sei o quê. E você jura que eu pensei nisso? Eu falei... A Clara vai ser daquelas pessoas que vai com 30 anos. Eu falo assim, vou parar. Vou tirar dois anos da minha vida pra me dedicar só à faculdade. Aí os outros dois anos eu consigo conciliar com... Não sei o quê. Eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Porque eu acho que é isso. Agora eu tô passando por uma virada de estética. De personagem, de histórias. Do que tá acontecendo. Tenho muita vontade de fazer essa faculdade. Quero fazer quando eu estiver estável. Num lugar onde eu sinta que tá na hora. Eu não quero fazer porque eu tenho que fazer. Eu não quero fazer porque tem que ser agora. Eu quero fazer porque eu quero fazer. Então eu acho que perto dos meus 30, realmente. Você tem uma boa leitura aí, minha diretora. Parabéns. E o que você quer fazer? Até o momento cinema. Pra ter a teoria do que eu sei na prática. Ótimo. É mais estudar a história do cinema. Vai ver um monte de filme diferente. Exatamente. Que é o que eu não tenho. Eu sei na prática. Eu sei fazer. Eu não sei de onde vem. Eu não sei como surgiu. Mas eu sempre... Mas é legal estudar a história do cinema. É. E eu passei por muitos cursos. Eu já quase fiz direito. Da onde? Quase fiz publicidade e propaganda. Que hora! E cinema foi um lugar que eu falei assim. Se um dia eu quiser ter essa formação. E quem sabe virar diretora. Eu sei a teoria do que eu sei fazer na prática. Então provavelmente vai ser cinema. É. Como você sente hoje em dia que tá a universidade e está a se formar em cinema? Você sente que ainda é essa dificuldade? Ou você sente que hoje em dia existe uma melhora? Por mais que não esteja incrível. Olha, se eu te falar que eu sei o que vai acontecer... Eu não sei. É tudo muito instável. Eu acho. O Brasil... Assim, se você pegar a história do cinema brasileiro. É um... É um... Sei lá. É uma... O cinema é feito de ciclos, né? A gente vem de ciclos que tem o auge e morre. Desde, sei lá, do Humberto Mauro. O ciclo de Cataguases, entendeu? Então, assim. A gente acabou de ter um ciclo que foi encerrado com o governo anterior. Que foi o ciclo Ancine. Sim. Que pode, né? Quer dizer que a gente não tem um Ancine 2. Sim. Mas eu digo assim, aquele lá acabou. E aí, o ponto pra mim, o ponto final daquele ciclo foi o Bacurau e a Vida Invisível em Canes. Que foi um auge mesmo do cinema brasileiro. Da história do cinema brasileiro como um todo. Não só do ciclo Ancine. E que se encerrou. E aí, a gente teve, tipo, anos terríveis aí de perseguição aos artistas. De desvaloração da cultura. De, né? De todo mundo. De não entenderem. Agora, o que eu acho que é importante dizer? Que o cinema... Cada filme que é feito, ele... É como se ele plantasse sementinhas frutíferas. Entendeu? Em todos os aspectos. Do financeiro, intelectual, cultural, artístico, educacional. Sabe? Assim, primeiro que ele gera muito emprego. Gera muito. Onde ele passa, gente? Ele semeia prosperidade. Entendeu? Porque você vai ficar numa cidade interior. Aquela cidade toda. Aquela economia toda fica aquecida com aquilo. Um monte de gente trabalha. Um monte de gente ganha dinheiro. Um monte de gente entra em contato com aquilo. É muito bonito quando uma equipe de cinema passa por um lugar onde não se fazia isso, sabe? Por exemplo. Mas assim, na cadeia curta, um filme emprega no mínimo 200 pessoas. E se você pegar a cadeia longa, sei lá, 1.500 pessoas, no mínimo, também são beneficiadas com o acontecimento de um filme brasileiro. Então, quando você fala, ah, as pessoas falam, ah, eu acho que é errado esse negócio de ter que obrigar as salas de cinema a passarem em filme brasileiro. Gente, errado por quê? Isso é feito no Brasil, é produto brasileiro. Isso gera economia para o... Estou falando do aspecto econômico, só que as pessoas que pensam muito em dinheiro. Então, assim, a gente tem que falar a linguagem deles. Mas, economicamente, é muito mais inteligente o Brasil valorizar o seu próprio produto. Sim. Você entende? Sim. Culturalmente, então, nem se fala. Senão, o que a gente está fazendo aqui? Exato, sabe? Você quer ser exportador de gado e de soja? É isso que você quer ser como país? É isso que eu falo. Assim, o país é a sua cultura, é a sua língua, são os seus livros, o seu cinema, o seu teatro, a sua dança, a sua música. No Brasil tem, né, música, então... Enfim, veio a... Não, foi incrível, foi maravilhoso, foi perfeita. Bom, eu quero te perguntar uma coisa. Quando você começou isso há 20 anos atrás, num cinema... 20? 30? Eu não quis jogar tão alto. 30 anos atrás. Tá, 20, 30. 30 anos atrás. 25, ali. O cenário era muito mais machista. Não que ele tenha melhorado muito. Sim, verdade. Mas a gente fala sobre isso, pelo menos. Exatamente, a gente agora pode ser aberto sobre o fato dele ser machista. Como foi pra você, sendo uma mulher, querendo se instalar num meio tão machista? Quais foram os maiores desafios que você encarou? Olha, primeiro, eu acho que eu não pensava sobre o assunto. Porque se eu pensasse, talvez, sei lá, não sei, eu não pensava. Essa que é a verdade, assim. A gente tinha uma coisa sobre o machismo que é muito pernóstico, que é o seguinte. Você, a gente não sabe o quão machista e o quão desigual, né, em termos de gênero, é uma sociedade, até você realmente tá muito avançado, digamos assim, na vida, eu acho. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha tanta essa noção. Eu achava estranho que não tínhamos tantas mulheres, mas eu não pensava muito sobre esse assunto, sabe? Então, assim, eu escolhi ser cineasta, né? Num universo em que todas as pessoas que eram ensinadas no meu colégio eram homens, eu deveria ter notado que tinha algo de estranho ali, né? Mas eu só fui entender, por incrível que pareça, assim, que isso é uma coisa que pra mim foi novidade, é que no começo o cinema era uma atividade essencialmente feminina. Eram as mulheres que criaram Hollywood, por exemplo. Elas eram a maioria diretoras, roteiristas, além das outras funções, né? Mas montadoras e fotógrafas, etc. E quando eu aprendi isso, eu falei, gente, olha que loucura! E assim, como que a gente naturalizou tudo isso, sabe? Então, eu acho que faz parte do sistema você achar que aquilo é natural. E que o não natural é a mulher querer estar num lugar que dê homem, entre aspas, né? E que é dominado por homens, né? Então, eu acho que veio tudo meio junto, assim, sabe? E até hoje eu pergunto, assim, nossa, o que será que as mulheres têm que fazer pra que elas sejam, pra que se entenda, assim, que elas têm tanta capacidade quanto os homens pra fazer as mesmas coisas? O que mais? Sabe? O que mais? Porque, assim, eu continuo vendo as mulheres mandando super bem em todas as profissões, em todas as áreas que eram, assim, até poucos anos completamente dominadas por homens. E ainda assim, a gente… A coisa de que aquilo é mais natural você ver um homem ocupando aquele espaço, ainda é natural pra gente. Na medicina, nos negócios, no mercado financeiro, no cinema, em qualquer lugar. Bom, e eu queria pedir pra você deixar um conselho pras jovens mulheres que estão entrando no meio. O que você acha que é um bom direcionamento, um bom conselho pra quem tá tentando começar? Faça! Faça! Não deixa ninguém te dizer que você não pode fazer. Cada… E cada espaço que você abrir, pode ter certeza que vai ter um monte de gente te acompanhando, porque é muito importante isso. Cada mulher que ocupa uma posição importante num filme, numa série, no audiovisual, enfim, em geral, ela abre espaço pra outras mulheres. Por quê? Porque é muito natural isso. Eu tô dizendo isso porque quando eu fiz o Califórnia, e no Califórnia, né, que foi o meu primeiro longa de ficção, eu tinha uma diretora de fotografia mulher, uma diretora de arte mulher, eu tinha uma produtora executiva mulher. Os postos de comando, todos do Califórnia, eram mulheres. E eu não fiz isso, foi antes da minha consciência de que eu tinha que fazer isso, porque era um ambiente muito… Foi porque eu falei, não, eu preciso dessas mulheres pra me acompanhar nessa história. Era a história sobre uma menina. Eu tinha uma protagonista contando a história de uma menina que, né, enfim, de um período muito importante na vida de uma mulher, que é quando ela deixa de ser criança, quando ela menstrua pela primeira vez, até a primeira trança dela. É um período muito íntimo. E que eu precisava de mulheres pra contar aquela história. Então, nesse sentido que eu digo, é natural pra gente querer estar acompanhada de mulheres. De pessoas e figuras, no nosso caso, sempre mulheres, que vão falar a mesma língua, que vão entender e terem passado por aquele processo. E vão… Você vai conseguir entender no olhar daquela pessoa que ela já passou por aquilo. É quase um afago de tipo, eu sei que estamos juntas, passamos por isso. É, é muito natural, assim, que coisas que fazem sentido pra gente, não façam talvez tanto sentido pra um cara. Agora, tem um exemplo muito bom que é o seguinte, a Renata de Almeida, que é da diretora da Mostra Internacional de Cinema, ela tava contando que ela assistia a um filme que contava a história de uma mãe que não podia… Uma mãe no puerpério, né? Ela amamentando a criança, não sei o quê. Todas as agruras ali, dores e delícias de você ser uma mãe recente. E que aí ela acabou. Ela assistiu ela e o Leon, que era casado com ela na época, e mais um cara. E aí que ela saiu do filme maravilhada, falando assim, nossa, que filme lindo. E pra eles era assim, tipo, é, bom filme, mas sei lá, longo. Né? 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 Alguma… Aí, você vê a diferença? Sim. Então, quer dizer, uma coisa que talvez diga muito pra uma mulher, aí a gente trata das sensibilidades, né? Isso, claro, os sermos humanos são todos diferentes, complexos e tudo mais. Mas assim, às vezes tem assuntos que vão ser muito importantes pra uma mulher e que não vão falar tanto pros homens, e vice-versa. Só que assim, como a gente vive, né? Uma civilização dominada por esses caras e tudo mais, a gente tem que falar da gente nesse momento. Não é que a gente quer dominar nada, mas a gente quer uma equivalência. A gente quer uma justiça de gênero, a gente quer uma paridade. A gente quer ter os mesmos espaços, ocupar os mesmos espaços. E ter as mesmas oportunidades, e ganhar os mesmos salários. A gente quer o mínimo. Eu quero que você deixe uma indicação de cineasta mulher, um filme, que não seja Barbie. Já, calar um joelho aqui. Mas uma indicação que você sinta que precisa fazer parte da sociedade. Que a gente precisa, todo mundo precisa ver. Eu tenho um filme que eu amo, de uma cineasta maravilhosa, que é a Jane Campion. Que é um filme de 93, um filme estrelado pela Holly Hunter, que chama O Piano. É um filme que… Eu não sei… É um filme que é difícil às vezes de achar, mas acho que vale muito a pena. É o primeiro filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 93. Até pouco tempo atrás era o único, né? E foi uma Palma de Ouro dividida. Adivinha o que? É um filme dirigido por um homem. Que legal! Ah, valeu! Mas é uma história também muito feminina. E de uma mulher, sabe, que vive no século passado muito oprimida. Uma mulher que é dada em casamento pra um cara, pelo pai dela, que não quer mais cuidar dela. Então assim, ele trata, ele fala do feminino e das dificuldades, das, enfim, das agruras de ser uma mulher nesse mundo civilizado, do patriarcado. Mas de uma forma muito bonita. Então esse filme, eu acho ele muito lindo. E pra encerrar, eu quero que você participe do Minuto de Sabedoria. Vou te dar um minuto cronometrado dessa vez. Mas é fácil, é fácil, é um pedido fácil. Eu quero que você me conte a coisa mais importante que você já aprendeu na sua vida. Nossa! Meu Deus do céu, essas perguntas. Então calma, eu quero que você me dê qual o seu lema de vida, qual a mensagem mais importante que você leva na sua vida, em um minuto. Meu Deus! Clara, para! Ei, vamos lá. Então a gente tá pressionada. Tudo bem, mas é a intenção. Vai! Três! Coisa mais importante que eu aprendi na minha vida? É, mensagem, lema, o que você leva pra sua vida como mais importante. Me dá um minuto pra eu pensar antes de você me disparar esse negócio. Meu Deus do céu! Eu que aprendi... Isso é uma coisa boa que eu aprendi. Então calma, 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 calma. Não se sinta pressionada a fazer coisas que você não é capaz. Tudo errado. Mas aqui... Vai! Não. Vai! Tá valendo ainda? Vai! Ai! Eu não sei trabalhar sob pressão. Vai, Marina! Esse também é um grande aprendizado. Eu não sei fazer assim com o tempo contado. Você tem que... Eu só queria não fazer nada sob pressão. Calma. Calma, me dá um minuto. Pra eu pensar. Lema de vida. Respeite a pergunta pra mim, vou falar o que vem na minha cabeça. Tá. Eu quero que você compartilhe com a gente qual o lema da sua vida. Uma coisa que te guia. Uma... Um ideal de vida que te siga nessa vida. Até eu me perdi aqui agora. Não, foi bom você se perder, porque aí eu... Ganhou o tempo. Vai! O problema... Cara, eu acho que... Eu acho que é assim, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Que é... Eu acho que é confiar na vida. Eu acho que é confiar que... As coisas vão se ajeitar e vão dar certo de algum jeito. E que a gente só precisa ter... É... A gente só precisa respirar. Acho que respira. Respirar na vida, sabe? Parece fácil, né? Não. E não é. E não é. Às vezes a gente não faz o mínimo, assim, sabe? Que é respirar antes de tomar uma atitude. Antes de responder alguma coisa pra alguém que te deixou muito desequilibrada. Que desalinhou seus chakras. Eu acho que é isso, assim, tipo... Calma. Muita calma nessa hora. Esse é meu lema. 45 segundos, depois de 3 horas e meia. Depois de 3 horas e meia tentando. Eu descobri meu lema. Achei ótimo. Muita calma nessa hora. Esse é meu lema. Ela demorou tudo isso pra... Muita calma não, gente, sabe? Bom, meu amor, muito obrigada. Você é maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada por ter topado o convite. Eu amei. Eu realmente queria ficar aqui mais 3 horas. Ela tem uma reunião depois daqui, senão a gente ficava mais. É... Tô muito ansiosa. De? De? De Volta aos 15. Então assim, a gente volta. Pode ser que vocês não estejam vendo Marina. Mas terceira temporada de De Volta aos 15 tá chegando pra gente. Pra vocês, chega já, já. Mas quero te agradecer. Falar que eu te admiro muito. Admiro a profissional. Admiro a cineasta. Admiro Marina. E muito, muito, muito obrigada. Tô feliz que a gente já tem data pra se reencontrar. Muito bem. E até já. Muito obrigada, meu amor. É com você de novo. Mais um bom montão. Se despeça do público. Gente, muito obrigada. Eu adorei participar desse podcast. Espero que eu não tenha entediado vocês. Porque eu falo muito, eu sei. A gente sabe que... Mas... Eu tô muito feliz de estar aqui e... É isso. Volto aos 15, terceira temporada. E João Sem Deus também daqui a pouco. E eu quero fazer muitos filmes ainda na vida. Espero que vocês assistam. Pronto. Ah, a gente vai assistir. Bom, muito obrigada por terem estado com a gente até aqui. Estamos aqui com vocês. Em todas as plataformas digitais. Em todas as plataformas de áudio. A gente espera vocês. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Ah, eu tô arrasando agora nessa coisa de... Ah, ativa o sininho. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho